Música Uma boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso simpósio do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um evento internacional. A conscientização e educação para o trânsito são os pontos principais para um trânsito mais seguro e um trânsito sem vítimas. Os acidentes, segundo os estudos, em algumas pouquíssimas, raríssimas vezes, são inevitáveis. A maioria dos acidentes são evitáveis. E hoje estamos aqui para poder discutir sobre trânsito, falar sobre trânsito e direcionar políticas públicas sobre a segurança do trânsito brasileiro. Eu vou iniciar compondo a nossa mesa. Gostaria que, a cada um anunciado, nós dessemos uma salva de palmas. Nosso deputado estadual do PL do Rio de Janeiro, Márcio Galberto. Gostaria de chamar para compor a nossa mesa o nosso presidente do sindicato, SINDAERJ, André Mello. Gostaria de chamar também para compor a nossa mesa, com muito prazer, do órgão do qual eu faço parte, Major Schmidt, da Lei Seca RJ. Gostaria de chamar para compor a nossa mesa o nosso capitão bombeiro, Wesley da Silva Barbosa, do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas. Gostaria de chamar aqui na frente também, para compor a nossa mesa, Joel, coordenador do Renas, RJ, DETRAN RJ. Gostaria de chamar para compor a mesa Lilian de Fátima, curso de formação de condutores cruzeiro. Uma salva de palmas. Já composta a nossa mesa, vamos iniciar os nossos trabalhos, passando a palavra para o nosso deputado Márcio Galberto, fazendo a abertura do nosso simpósio. Boa tarde. É uma alegria muito grande receber-os aqui na Alerj, vocês que representam um setor importantíssimo para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. E, sendo assim, nada mais justo, nada mais correto, nada mais adequado do que recebê-los aqui na Alerj, que é a casa do povo. E vocês fazem parte desta sociedade. Uma hora como educadores para o trânsito, para que tenhamos um trânsito seguro, mas também vocês prestam um serviço social inestimável. Então, a Alerj hoje está recebendo-os aqui, cientes, todos nós deputados, da honra que é para nós, parlamentares, recebermos o setor de vocês nesta Casa Legislativa. E, antes de darmos início oficialmente, eu gostaria de pedir para vocês que ficassem de pé e, assim, fizéssemos um minuto de silêncio pelo falecimento nesta madrugada de um deputado estadual muito querido por mim e tenho certeza que, pelos outros 69 deputados, que é o deputado estadual Ottoni Pai, alguém, pastor, evangélico, deputado, alguém que passou aqui pela Alerj e, por onde ele passava, ele distribuía alegria. Eu percebia nele uma pureza genuína e uma felicidade muito grande. Então, para nós, hoje, deputados, e para o Estado do Rio de Janeiro, como também para os membros da igreja dele e os seus eleitores, é uma perda muito grande. Então, nesse momento, façamos, então, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Podemos sentar. Meus amigos, como eu estava falando, Oi, Carol, boa tarde. Já há alguns anos, eu tenho procurado trabalhar em parceria com o sindicato, com o André, com a Carol, com a Adriana, com o Márcio, com a Denise e com tantos outros donos de autoescola que me procuram, que me mandam mensagens pelas redes sociais. Sou eu mesmo que leio, sou eu mesmo que respondo. e aquilo que eu não consigo compreender no primeiro momento, eu sempre levo para o André, para que o André, então, possa me direcionar, possa dizer aquilo que é o interesse da categoria. A minha intenção, o meu objetivo, a minha finalidade enquanto parlamentar, mas também como alguém que se identifica com o trabalho que vocês exercem, com o serviço que vocês prestam, serviço de excelência, e que durante algum tempo, eu posso dizer, talvez isso, foram relegados a um segundo plano, vistos até mesmo, quem sabe, como os patinhos feios dentro de um setor empresarial. Infelizmente, eu posso dizer, ao mesmo tempo, que se houve um momento em que vocês foram vistos assim, no que depender de mim, esse momento está enterrado. e recebê-los... E recebê-los na Alerje tem todo um simbolismo também, uma demonstração da importância que vocês têm. É uma ocupação de espaço. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é fundamental que nós ocupemos os espaços com pessoas boas, com pessoas honestas, com empresários, com trabalhadores, vocês que fazem também, junto com outros setores, a economia do Estado girar. Nada mais justo, nada mais adequado e correto. Que esse mesmo Estado possa reconhecer isso, o serviço de vocês, também contribuindo e não atrapalhando para que o setor de vocês possa se desenvolver plenamente e forme os futuros condutores de trânsito, também aqueles remunerados, para que assim nós tenhamos a paz social. Vocês também contribuem para a paz social. Vocês também contribuem para a área econômica. Vocês também contribuem para a área educacional. Vocês também contribuem para a área de saúde. porque nós sabemos os custos envolvidos pessoais e financeiros quando pessoas não levam a sério aquilo que vocês ensinam nas autoescolas, as regras de trânsito, as leis de trânsito. Então, nós sabemos. Saiam daqui hoje com esta certeza. Vocês, para nós, aqui da LERJ, são muito importantes. A categoria de vocês é fundamental. Nós os respeitamos muito. Nós os valorizamos muito. E eu posso dizer, de maneira hétera, que nós os amamos muito também. Esse amor fraternal. vocês são importantes. A Carol, no último encontro que nós tivemos em Friburgo e foi corroborada pelo André, me fizeram uma cobrança muito justa que seja colocado em pauta o PL 4034 de 2021. Ainda esta semana, Carol, eu já não estou enxergando. Ah, está aqui. Eu estava procurando o vestido verde. Você colocou a camisa amarela. Então, já viu. As pessoas dizem, esse capim mudar de cor, o burro morre de fome, alguma coisa do tipo. Está aqui. Se materializou em mim nesse momento. Mas, esta semana, falarei com o presidente Bacelar. Iria falar com ele hoje, mas, em decorrência do falecimento do deputado, ele está envolvido com isso, porque o velório será aqui amanhã, a partir das 10 horas. Mas, no primeiro momento, passando esse período de luto da alerje, eu vou pedir para que ele coloque em caráter de urgência esse PL e não veja dificuldade nenhuma. e também falei com o representante, com o doutor Joel. O doutor Joel mal pisou aqui, eu já fiz um pedido, só para não perder o costume. E também entrei em contato com o presidente do DETRAN. Vamos ver se essas conversações avançam. outro fruto daquela conversa em Nova Friburgo para que as provas teóricas retornem para as autoescolas. Foi um desejo das autoescolas que isso acontecesse. E nós vamos pedir novamente para que isso passe e volte a acontecer o quanto antes. Evidentemente que os senhores têm muitas outras pautas. E nós estamos preocupados, eu estou preocupado com todas elas. Eu dou importância a todas elas. Mas, no mundo político, não basta somente boa vontade. Há que se ter também uma boa estratégia. Então, não adianta também vir com todas as pautas de uma só vez. Precisamos ir gradativamente, priorizando algumas, avançando, concretizando e depois vindo com as demais. Foi assim que nós conseguimos derrotar os nossos adversários, não somente o vírus da Covid-19, mas também aqueles que, durante a pandemia, quase acabaram com boa parte do setor de vocês. com muita luta, com muita intensidade, com sabedoria, com discernimento, com paciência. Foi assim que nós vencemos aquele momento de grande dificuldade. E aprendemos bastante. Hoje, vocês estarem aqui, novamente, em grande número na Alerj, demonstra esta unidade, demonstra um grande aprendizado. Nós não podemos ficar alheios ao que acontece no campo político, porque a política, gostemos ou não, ela perpassa toda a nossa vida, toda a nossa existência. É desde uma rua escura, passando por uma avenida esburacada, pela questão da violência, pela economia, pelo aumento de preços, pelos alimentos, cada vez mais caros, enfim, pela desonestidade também no campo político. Tudo isso, precisamos estar atentos. Se não houvesse um setor atento durante a pandemia, muitos iriam à falência. Então, é preciso estar sempre mobilizados, já caminhando para o fim. Na polícia, nós dizemos que o preço da liberdade, quem sabe essa frase? É eterna vigilância. Nós precisamos estar sempre vigilantes, atentos, porque isso é muito importante para que permaneçamos de pé. E, no caso dos senhores e das senhoras que aqui estão presentes, para que os negócios de vocês permaneçam e possam continuar passando de geração em geração, porque eu sei que muitos aqui hoje começaram assim, ou o pai começou, vocês herdaram, agora já têm filhos trabalhando juntamente com vocês. Enfim, isso é muito bonito, isso é muito importante e merece permanecer. Então, contem comigo, tenham um pouco de paciência de vez em quando, mas tenho uma certeza que tão logo eu tenho conhecimento de alguma necessidade, porque, às vezes, sou cobrado acertadamente, vocês não têm problema nenhum com isso, mas eu sou cobrado sem ter conhecimento do que está acontecendo. Mas faz parte, isto não é ruim, porque isso me obriga a ligar para o André. Então, imediatamente, eu ligo para o André para entender o que está acontecendo, o André me explica, Márcio, a gente tem que fazer isso e aquilo que ele orienta é feito. Tem sido assim até hoje, não é, André? Isso aí. Não é, Denise? Não é, Carol? Então, porque eu entendo que o político, de fato, ele é um serviçal da sociedade. e tenho procurado, a partir do meu exemplo, deixar isso claro. Eu não dou um passo, não só aqui na questão das autoescolas, sem perguntar se é isso mesmo que as pessoas que vocês desejam. Hoje, estive em Campo Grande para a implementação do projeto de segurança presente no bairro de Campo Grande. Mas, antes de ir hoje, já com o coronel, que é responsável, já traçando por onde o segurança presente vai ficar, eu me reuni com os moradores, me reuni com os empresários, perguntei se era isso que eles queriam, eles disseram que é. Depois que o projeto estiver pronto, vou me reunir novamente, é isso aqui? Isso aqui agrada aos senhores? Agrada, será feito. Não agrada, será modificado. Essa parceria com o povo tem dado certo. É nisso que eu acredito. Está bem? Então, que o evento se inicie com os técnicos, com os profissionais da área e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. muito obrigado pelas suas palavras, deputado. Esses anseios não são só anseios dos CFCs, é um anseio de toda uma sociedade que busca simplificar o sistema de habilitação, o sistema de ensino e toda uma melhoria em torno do trânsito. eu gostaria agora de solicitar uma salva de palmas especial para todos os donos, diretores e representantes das autoescolas do Estado do Rio de Janeiro que se fazem aqui presentes. sem vocês, esse simpósio não teria todo esse brilho, tudo isso que nós estamos vivenciando aqui agora. Está bom? Gostaria também de pedir uma salva de palmas também para Celso Alves do site Portal do Trânsito, que está sentado ali atrás. Obrigado pela sua presença. E agora, sem mais delongas, a palavra do nosso presidente André Mello. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Com muita alegria que a gente vê uma casa como essa se encheia e eu quero cumprimentar todas, cumprimentar as autoridades aqui presentes, principalmente também ao deputado Márcio, que eu sempre falo isso, repito, e que tem sido um soldado de fato de frente de batalha na nossa categoria. Cumprimento você, empresário do setor, você, diretor de CFC, instrutor também, talvez, instrutores presentes aqui, todos que estão envolvidos diretamente com a educação de trânsito. Mas eu quero fazer até uma salva especial, eu já fiz essa salva aí, aplaudindo, eu quero, assim, destacar a presença do pessoal que veio do interior. Quem viesse o interior ficasse de pé, fica de pé aí. Quem veio do interior do Estado? Olha só a quantidade de pessoas. Vamos aplaudir esse pessoal. Muito feliz em receber vocês, que fizeram um deslocamento muito grande para estar aqui. Eu creio que a minha história se identifica com a história de talvez 90% das pessoas que aqui estão. Eu comecei também como educador de trânsito, como instrutor de trânsito em 1997. E, a partir daí, eu me apaixonei pela profissão e trabalhei como instrutor de trânsito até 2001. E, em 2001, eu abri o meu CFC juntamente com a minha esposa. E, até hoje, nós temos tocado juntos os nossos CFC, que hoje nós temos dois CFC. Como vocês também, a gente batalha muito. Eu costumo dizer que a gente tem essa força de levantar uma porta de ferro bem cedo e abaixar bem tarde as nossas portas de ferro. Como o deputado Márcio falou, nós somos empresas familiares. Por meio do CFC, eu criei meus filhos, tenho dois filhos, tenho a Tainá, que tem 25 anos, que já me deu dois netos, já sou avô, tenho dois netos, tenho também o Pedro, de 14 anos. e o CFC, por mais que a gente muitas vezes a nossa cabeça fica um pouco preocupado, ansioso, angustiado, mas é algo muito bacana de a gente trabalhar. Eu creio que todo mundo que está aqui, que é educador de trânsito, ama o que faz, porque é muito legal quando a gente vê uma pessoa entrar no nosso CFC, a gente formar esse condutor, depois esse condutor passa na rua, a gente vê ele conduzindo um veículo, mas isso também traz para a gente responsabilidades, traz para a gente desafios. E, em 2020, eu aceitei um desafio, que foi o desafio de estar à frente do sindicato, como presidente do sindicato. E é interessante que esse desafio, o deputado, foi o desafio e as pessoas falaram não, vamos montar uma chapa, vamos pegar lá como montar uma chapa para conduzir o sindicato. E eu fiquei com muito medo, muita dúvida, mas só que esse desafio, em 2020, logo se transformou em um tsunami de desafio. Foi um tsunami de desafio. Por quê? Logo em março, eu assumi o sindicato, em fevereiro, e em março veio a pandemia. ou seja, aí veio um monte de situações, foi onde eu tive a oportunidade ou a categoria teve a oportunidade de conhecer o deputado Marcio. A gente fizemos algumas manifestações, a gente fez manifestação na rua, com os veículos, a gente fez manifestação a pé na porta do Detran e a gente fez manifestação na Lerge, onde a gente conheceu o deputado Marcio, porque a gente estava vivendo ali um período muito difícil, onde não tinha atendimento de abertura de processo, o Detran não tinha uma empresa citada, vocês lembram muito bem. E aquilo daí veio logo depois de ficar fechado um tempo, ou seja, a gente já estava há quatro meses fechado, cinco meses, se não me engano, e a gente reabriu, mas reabriu sem poder trabalhar. E isso foi muito difícil, porque você reabrir e você não conseguir fazer matrícula, você não conseguir receber para você organizar suas contas, para você honrar seus compromissos. Enfim, a gente fez diversas ações e o Marcio foi alguém que nos abraçou naquele momento para que o Estado pudesse, através do Detran, pudesse realmente licitar uma empresa, para que a gente pudesse voltar a ter os atendimentos e a gente fazer o nosso trabalho justo. Então, eu me sinto muito orgulhoso, com muita alegria mesmo, de ver, de ter esse espaço aberto, uma casa como essa importante, aberta para o nosso setor. Eu creio que, aqui, nós temos plantado, nesse mês de maio, a Margarra, a gente tem plantado semente. esse ano nós fizemos em algumas cidades e estamos finalizando hoje aqui na Alerje. E isso, eu acho que é algo que a gente precisa fazer um trabalho contínuo. É um trabalho que talvez você não vai ver o resultado amanhã, você não vai ver o resultado mês que vem ou até o ano que vem. Mas é uma semente que a gente precisa estar sempre plantando para que a gente possa colher frutos. A gente quer frutos e o frutos são cada vez mais a gente ter a possibilidade de dar uma melhor formação de condutor, de fazer o nosso trabalho, o nosso trabalho, que é um trabalho magnífico, que é um trabalho onde, eu já falei, a gente habilita pessoas, coloca pessoas no trânsito. E aí, esse mês é esse mês de reflexão do nosso trabalho. Porque o que acontece é que o trânsito hoje é algo que tem ceifado muitas vidas, tem ceifado muitas famílias, está interrompendo sonhos de pessoas, interrompe propósitos, interrompe planejamentos. E esse mês do Maia Magalha é um mês de reflexão, de conscientização disso. Então, a gente, eu aqui, eu estou, nesse momento, como presidente, representando mil autoescolas no Estado do Rio de Janeiro. E as mil autoescolas, o deputado falou algo fundamental, ela é tão importante para o Estado que ela hoje dá 12 mil empregos ao Estado, direto, fora os empregos indiretos, que a gente tem tantos prestadores de serviço que nos atendem. Então, a nossa categoria, o nosso setor, ele também é importante para a economia do Estado, ele é importante para a saúde do Estado. Se a gente faz uma boa formação de condutores, a gente entende esse peso da nossa responsabilidade e o que a gente, de fato, está entregando à sociedade, está entregando ao jovem condutor, e a gente tem essa consciência, a gente sabe que pessoas que têm entrado dentro das nossas salas de aula, elas têm as suas mentalidades mudadas. Está certo que a gente não consegue mudar a mentalidade de todos, porque o problema da educação é que ele precisa vir desde a base, vindo desde, como prevê o Código de Trânsito, desde a pré-escola até o terceiro grau, vem da base. E isso ia, sim, se tivesse isso no formato do Brasil, obviamente, ia transformar comportamentos, hábitos, só a educação transforma comportamento e hábitos. Mas a matéria de trânsito não foi considerada uma matéria essencial. Eu já até falei isso em outro evento, ele é considerado algo, é um currículo transversal. E o currículo transversal é um currículo que você fala dentro de um ambiente bem focado somente em um ponto específico, digamos assim, podemos dizer assim, porque é como se fosse falar de ética, a educação de trans é como se fosse falar de ética, é como se fosse falar de violência, você introduz em uma matéria, você introduz em um currículo de geografia, você introduz em um currículo de matemática, ou seja, faz ações bem pontuais. Eu estava querendo achar a palavra, são ações bem pontuais. Então, hoje, a gente percebe que tem diversas entidades, como o Corpo de Bombeiro, como a própria Lei Seca, como a PRF, a própria Polícia Militar, são entidades que estão trabalhando para colocar educação de trânsito também, incutir isso na cabeça das crianças, mas são ações pontuais. e os CFC é que têm o compromisso com 45 aulas teóricas de passar o conhecimento, de passar as normas de trânsito, a legislação de trânsito. Então, nós temos um papel fundamental. E eu sempre falo isso, eu fico perplexo quando vejo alguns deputados, principalmente em Brasília, tirar a formação de dentro do CFC. São os CFC que, na verdade, dão um pouco de dignidade ao ensino de legislação de trânsito, à norma de circulação, à direção defensiva. Ou seja, são os CFC que, quando... Eu queria até subir aí, se tiver a parte aí... Está vendo as salas de aulas? Aqui são algumas salas de aulas dos CFC do Estado do Rio de Janeiro. São dentro dessas salas de aulas que muitas mentalidades são transformadas. Pessoas jovens... Eu já estive dentro da sala de aula por muito tempo e a gente vê jovens entrando na sala de aula não sabendo da importância que é misturar bebida com direção, não sabendo nem o que isso pode causar. E, dentro da sala, em apenas 45 aulas, a gente consegue transformar algumas mentalidades, passar para esse jovem o peso dessa responsabilidade. então, daqui a pouco, o Major Smith vai estar palestrando aqui e, com certeza, ele vai enfatizar isso, mas, dentro desses lugares, das salas de aulas, a gente, no Brasil, tem mais de 28 mil salas de aulas. E são os CFC que têm essa responsabilidade de habilitar. E é lá dentro da sala de aula. Tenho certeza que vocês, como professores, vocês já tiveram essa experiência de ver pessoas entrar dentro da sala com uma mente totalmente distorcida relacionada a trânsito e a gente lá, com o nosso ensino, com aquilo que a gente passa para os nossos alunos, para o jovem condutor, e eles saem de lá com uma outra visão, com uma outra responsabilidade. como eu disse, a educação de trânsito que ia, de fato, mudar o hábito, mudar o comportamento, mas é um pouco que os CFC entregam que muda muitas mentalidades. Então, vocês estão de parabéns, porque, se não fosse isso, o trânsito do Brasil ia ser muito pior. Hoje, a gente sabe que mata mais de 40 mil pessoas, que afeta tudo, afeta a economia do país. É isso aí, afeta a economia. Só que, se não fosse o CFC, com certeza, esse número ia ser um número mais absurdo ainda. Aí a gente percebe deputados, populistas, dizendo assim, não, a habilitação no Brasil vai ter que ser igual à dos Estados Unidos. Mas, pergunte a ele se ele sabe como é que funciona a educação de trânsito. E outra, quando ele fala isso, ele não fala de todos os Estados, porque os Estados Unidos, cada Estado tem uma maneira de aplicação de lei, mas, enfim, usa isso de um discurso populista, coisa que o Brasil ainda tem que evoluir muito. Então, tem que evoluir na educação de trânsito. Todas as ações, elas são bem-vindas, todas as ações que a Guarda faz, todas as ações são bem-vindas. só que o ICFC nunca tem que ir dentro da sua vida. Então, o ICFC tem dado o que tem que ir e dar. Seja em discosso, seja em conferências, seja em eventos, o ICFC tem que participar. Sabe por quê? Porque o ICFC tem know-how para isso. Ele sabe como faz para formar o condutor. Aí a gente não pode julgar se um ICFC ou outro faz um trabalho de maneira incorreta, de maneira errada. Mas existe muitos ICFC que se dedicam a isso, que fazem um trabalho bonito, com desejo, de fato, de fazer algo que... Isso aí! Isso aí! E é isso, o ICFC faz isso. E o tema esse ano é o tema É a Paz no Trânsito Começa por Você. E a gente sempre... A gente começou esse trabalho no ano passado e a gente sempre faz um sub-tema aqui para o nosso evento, que é Educação e Formação pela Paz no Trânsito. Então, nós temos essa responsabilidade, esse compromisso com a sociedade e que cada vez mais a gente possa conquistar para que a gente possa apresentar também algo melhor, um trabalho muito grandioso para a sociedade, para os novos condutores. Que Deus possa abençoar todos. Amém! Eu quero aproveitar essa oportunidade também de fazer um convite aqui especial chamar aqui o Celso Mariano. O Celso Mariano, talvez você não conheça ele pessoalmente, mas, com certeza, você já viu algum trabalho dele, porque ele aqui é um dos maiores especialistas. É uma referência, um especialista de trânsito, que cuida do portal do trânsito. e eu tive a felicidade, nós não combinamos nada. Hoje, por acaso, o Celso Mariano estava no Rio, resolvendo um problema dele, uma questão dele, e aí eu fiquei sabendo que ele estava no Rio, fiz o convite a ele e eu vou ceder aqui alguns minutinhos, porque ele realmente é alguém que é referência em área de trânsito. Prometo que vai ser bem pouquinho. deputado Márcio, em seu nome, cumprimento todas as autoridades da mesa. Em nome desse cara aqui, esse cara é fera, em nome do André, eu cumprimento todos os instrutores que aqui estão. Eu vi poucas vezes ao longo desses anos, e o Márcio talvez tenha tido experiência nisso, uma evolução tão grande no preparo do presidente do sindicato. Eu quero ver você na Fenealto, ou na associação que merece ou não merece? Esse aqui é o cara, esse aqui é o cara, porque metade do que eu ia falar ele já falou. Eu não preciso, não preciso, por isso que eu vou ocupar pouco tempo. Tudo isso que ele falou, que ousadia minha chegar aqui na altura dele, tudo isso que ele falou dessa questão da oportunidade maravilhosa que o instrutor de trânsito tende a influenciar na vida das pessoas, é o que eu sempre tenho falado, porque é um momento único na vida da pessoa, só se faz primeira habilitação uma vez. Tudo bem, tem gente que tem que fazer dois, três vezes o exame e tal, mas o processo é único. E essa oportunidade é preciosa e é absolutamente uma ação de educação. E olha que baita desafio que o instrutor tem, porque, como o André também já antecipou, a pessoa chega meio feita ali, ela tem ideias prontas, ela já dirige o carro do pai, da tia, enfim, então é muito difícil lidar com essa pessoa, é muito difícil mesmo. Fica mais fácil se usar os produtos da Tecnodata Educacional, coisas assim que vocês, aos poucos, vão ficar sabendo. mas sem querer fazer propaganda para a minha empresa lá, que aliás está à disposição, claro, mas o Portal do Trânsito, que é o que me trouxe aqui ao Rio de Janeiro hoje, e que feliz coincidência que deu certo nos encontrarmos, o Portal do Trânsito tem levado de forma absolutamente gratuita um monte de conteúdos que eu sei que tem vários de vocês e de instrutores de vocês que têm utilizado, utilizem mesmo à vontade, é para isso, é para fomentar essa cultura do trânsito, que ele é importante, que ele é perigoso, muito perigoso. Antes de entrar aqui, até saí, estava torcendo para que desse certo o tempo, uma entrevista na Rádio CBN lá de Curitiba. Quem me acompanha nos meus perfis, aliás, Facebook, YouTube, à vontade, por favor, curtam, compartilhem, assinem o canal. a Rádio CBN me perguntou, escute, como que a gente harmoniza, olha o desafio, como que a gente harmoniza o pedestre com o condutor? Não tem uma resposta pronta para isso, não tem uma resposta única, mas se pelo mínimo as pessoas se lembrarem que todo condutor é pedestre, já faz uma diferença enorme, enorme. E esses pequenos detalhes que eu sei que vocês aproveitam e desdobram dele e formas em sala de aula, é que faz dessa profissão, dessa categoria, viu, deputado, dessa categoria, educadores de trânsito. Assumam cada vez mais esse papel e tenho certeza vai dar certo e com umas cabeças como esse cara aqui, a categoria vai longe e nós vamos daí tratar de temas como esse, paz no trânsito. Então, só para encerrar, vou dar a minha opinião. Não há como ter essa propalada paz no trânsito enquanto tivermos problemas na formação de condutores, na qualidade das questões que caem na prova, nas regras que obrigam vocês a dar mais importância para a baliza do que para coisas que deveriam estar recebendo mais atenção de fato. Enquanto não tiveram inspeção veicular, pessoal, eu passei em Portugal no ano passado, fiquei 20 dias lá, dirigi em autoestradas. A gente morre de raiva das rodovias que tem no Brasil. Não tem nada parecido. Nós não sabemos o que é uma autoestrada. Nós simplesmente não sabemos. A gente não sabe o que é um cidadão ter um ciclomotor ou um carro, qualquer que seja o modelo, e está na conta dele que ele vai gastar 20 euros, 60 e poucos reais aqui, todo ano para fazer inspeção veicular. Isso está tão na cultura deles que na placa tem mês e ano de fabricação e ninguém questiona. E adivinha, o número de acidentes provocados, causados, ou que tinham como fator contribuinte problema mecânico nos veículos é próximo do zero, porque eles fazem uma coisa básica que nós não conseguimos fazer aqui ainda. Então, nós temos muito chão para andar, por isso que vocês têm muito o que fazer ainda. Espero que tenham energia. Sempre que vejo um bombeiro nesses últimos dias, eu me solidarizo e daí, desculpe, seja o mais humilde lá da última escala e hierárquica até os comandantes, porque eu sou gaúcho de nascimento e estou vendo, e vocês também devem ter em algum momento sentido isso, colegas de vocês, de CFCs, que simplesmente não podem funcionar porque a Procergues que processa os dados do Rio Grande do Sul ficou inundada, o Estado parou. É uma coisa terrível que está acontecendo no Brasil. fico muito feliz com coisas como aconteceram ontem aqui no Maracanã, o jogo com artistas, com ex-jogadores. Então, eu faço aqui um só... Na verdade, só comunico, acho que nem tenho que fazer apelo nenhum, está todo mundo sensibilizado, acho que tenho certeza que todos estão, de alguma forma, querendo contribuir, mas eu lembrei disso, ver o uniforme do bombeiro, que estão sendo tão importantes lá, fundamentais para salvar vidas. o Portal do Trânsito tem uma campanha. A gente está arrecadando lá em Curitiba, na região metropolitana, e tem um PIX. Existe o efeito chapa branca, que é um problema no Brasil. Pessoas que não confiam no PIX lá do governo e tal, então nós abrimos um, emprestando o nosso crédito, confia na Tecnodata, no Portal do Trânsito. Então nós estamos, a gente converte, compra, vai lá e entrega, vai lá no Rio Grande do Sul, nos postos, conforme orientação da Defesa Civil, dos bombeiros, enfim, para fazer as entregas diretamente a quem precisa. Então, se puderem colaborar nisso, agradeço muito. Muitíssimo obrigado pelo espaço. Que bom te ver, muito prazer. Bom evento para vocês. Eu não vou ficar o tempo inteiro, tá? Daqui um pouco... É que tem um voo. Aproveitar a oportunidade do Merchando, do nosso querido Celso Alves. Denise, fica de pé para mim, por favor. Fica de pé. Isso. Denise está com três adesivos. Vira lá para trás para todo mundo te ver. Está com o adesivo do brochezinho bottom das mulheres para o trânsito. Não é isso? Está com outro adesivo do Catmar, que é uma conscientização também para o trânsito, para nós termos a consciência de que nós formos primeiros habilitados também. e está com o bottom do mar amarelo. Está bom? Vamos também lutar para defender nossas bandeiras e as nossas pautas. Mulheres para o trânsito, não é isso? Falei. Falei todas. Obrigado. Depois, no final, procurar o Catmar, procurar Carol, procurar o presidente André, para a gente poder reforçar sempre os nossos trabalhos também. E vamos agora, sem mais delongas, anunciar o nosso próximo palestrante, Major Schmidt, da Lei Seca, nosso colega de trabalho. Sr. Deputado Marcos Galberto, companheiros da mesa, senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o Major Schmidt, da Polícia Militar. Atualmente, estou na coordenação operacional, sou coordenador operacional da Operação Lei Seca. Vou trazer um pouquinho da nossa história e do que a Lei Seca conseguiu até o momento. os impactos que nós trouxemos à sociedade, que são pequenininhos, comparados a tudo que já estão trazendo aqui dos senhores, uma vez que, para a gente tratar do trânsito com a utilização de veículos, os senhores são a primeira medida desse momento. Então, vou ver o que eu consigo aqui complementar, até porque o presidente André Mello já falou da importância, do risco da mistura álcool e direção. Então, já acabou todo o meu tema aqui com a apresentação dele. Muito bem. O álcool. O álcool em si, uma substância psicoativa depressora do sistema nervoso central, altera percepções e comportamentos, aumenta a agressividade e diminui a tensão. Essa é a definição dos efeitos do álcool no nosso organismo. Ele nos causa letargia, ele vai alterar nossa percepção de profundidade, outros quesitos tantos que os senhores já sabem muito bem o quão mal isso pode causar no trânsito, o quanto dificulta a condução de um veículo. Dificulta, não, inviabiliza. O quanto inviabiliza a condução de um veículo. Os danos sociais trazidos pelo álcool. E aqui são alguns dados a nível de segurança pública, alguns dados sobre a violência que o álcool perfaz. Então, nós temos ali de 13% a 50% dos casos de estupro ou atentados ao pudor têm presença de álcool envolvida. Então, mostra o quanto ele se envolve nas questões extremamente graves da nossa sociedade. 15% a 66% de todos os homicídios, agressões sérias ou outras questões de lesão corporal, a presença do álcool está envolvida. 52% dos casos de violência doméstica há a presença de álcool. E 75% dos acidentes de trânsito com vítimas fatais havia a presença de álcool. Então, a gente já, de cara, vê o prejuízo do álcool para a sociedade. Major, mas, pô, uma cervejinha de vez em quando não faz mal. Vou lembrar logo, a Operação Lei Seca não é contra a bebida. Ela é, sim, contra nós bebermos e dirigir. Então, a gente nunca deve dirigir depois de beber. E, lembrando, por mais que seja lícito, por mais que seja vendido e consumido de forma ampla, o álcool é uma droga também. Então, ela causa dependência, causa necessidade e tem todos esses impactos. Os números de 2023 no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos 25.819 acidentes de trânsito, dos quais geraram 2.010 vítimas fatais e nós tivemos 23.809 lesões corporais dos acidentes com vítimas. Aqui nós temos apenas acidentes com vítimas. Aquela encostadinha que já amassou para choque, que quebrou um farol, não estão computados aqui. Então, esses são os acidentes no ano de 2023 com vítimas. E isso gerou um gasto de 450 milhões aos cofres públicos. Então, quando nós vemos, pelo efeito do álcool ou por qualquer motivo, o excesso de velocidade, que também é um problema seríssimo. Um outro tema que eu tenho certeza que os senhores abordam demais com seus alunos, que hoje é uma constante, a utilização do celular enquanto se dirige, que gera uma desatenção ao trânsito absurda, gerando esses riscos também. Então, quando tudo isso não é respeitado e os acidentes acontecem, nós tivemos aquele impacto de 450 milhões, 450 milhões do nosso orçamento, já que é dos gastos públicos, do orçamento público, que poderia ter sido revertido para melhorias de educação, de saúde, de segurança, mas que tiveram que ser gastos nas consequências de um acidente de trânsito, no tratamento de saúde das vítimas, na reposição de itens viários, como placas de sinalização, postes, muretas, o que foi danificado pelo acidente. Então, quando o slogan do Maio Amarelo traz que a paz no trânsito começa por você, começa sim, por todos nós. E os senhores, nesse momento, como já foi dito aqui, têm uma participação extremamente importante, porque são os senhores que formam, geram os novos condutores, que estarão nas vias, tendo que ter essa consciência de que ele é responsável pela paz no trânsito. Então, parabéns aos senhores por tudo o que estão fazendo. A evolução das leis secas, desculpe a brincadeira com o slogan, mas o como a lei seca, a lei foi surgida e veio evoluindo. O Código de Trânsito, de 1997, já trazia a concentração, que qualquer concentração, porém com uma tolerância de 0,6 gramas por litro de sangue ou 0,30 miligramas de álcool por litro de ar alveolar no etilômetro. Então, ela trazia uma multa e o crime tinha que, para ser constatado o crime, tinha que haver o perigo de dano. Então, o condutor necessitava colocar outro em perigo. Essa era a redação do nosso Código de Trânsito. Verificando que, ainda assim, mesmo com essa restrição, os acidentes continuavam acontecendo, os legisladores, em 2008, promulgaram uma lei enrijecendo um pouco essa situação, dizendo que qualquer concentração, porém com a tolerância de 0,02, percebam que já reduziu, já ficou mais rígido, e no sangue, e de 0,10 no etilômetro, ou seja, cada vez mais rígido, diminuindo a concentração de álcool no organismo da pessoa para ela poder dirigir. E o crime de trânsito acaba com a necessidade de exposição ao perigo. Basta estar constatado ali aquela concentração que o crime estaria constatado. Em 2012, ainda assim, nós viemos trabalhando, fiscalizando, e os problemas continuavam. O legislador percebendo que precisava enrijecer ainda mais, que o que já havia sido feito foi muito bom, porque os resultados apresentados ao longo do período no Brasil, com a sua fiscalização expandindo para outros estados, a Lei Seca no Rio de Janeiro foi a precursora da fiscalização Lei Seca, mas os outros estados do Brasil vieram fazendo suas fiscalizações, além dos outros órgãos que também já fiscalizavam. E o resultado foi positivo, mas precisava melhorar mais. Então, o legislador, percebendo tudo isso, entendeu a necessidade de ainda enrijecer um pouquinho mais para aqueles que insistiam em continuar transgredindo a lei. Então, em 2012, foi promulgada a Lei 12.760, que trouxe a tolerância zero e aumentou o valor da infração. Ela se tornou uma infração gravíssima de dez vezes. Então, o valor era aquele apresentado ali, de R$ 1.915, que era o valor à época. E ainda incluiu outros meios de prova para constatação do crime de trânsito. Por quê? O que acontecia até então? O cidadão que tivesse consumido álcool ou que tivesse sob a influência de qualquer outra substância que alterasse a capacidade psicomotora chegava na operação trocando as pernas sem condição de ficar em pé e dizia que não queria fazer o teste. E os órgãos de fiscalização, as polícias, podiam aplicar apenas a infração, a multa. Então, surgiu uma certa certeza de impunidade nesses cidadãos. com o advento da promulgação dessa lei, mesmo aquele que se recusa a fazer o teste, mas vem com todos os sinais de alteração da capacidade psicomotora, o policial, o agente de fiscalização de trânsito pode, e até deve, dar voz de prisão pelo crime de trânsito, o artigo 306 do Código de Trânsito, que é dirigir sob influência de álcool e apresentar à autoridade policial para apreciação. Então, isso trouxe mais efetividade à fiscalização, não só da Operação Lei Seca, mas de todos os órgãos que realizam fiscalização de trânsito. E, em 2013, tivemos a promulgação da Resolução 432, que trouxe todos esses itens. Então, no seu anexo 1, vem quesitado quais são os itens de alteração da capacidade psicomotora. E, ali, o fiscalizador policial ou agente da autoridade de trânsito deve verificar se apresentam aquele conjunto de alterações. Exemplo rápido aqui, se o cidadão fiscalizado está com os olhos vermelhos, se ele está com o dor etílico de álcool no hálito, se ele está falante, se ele sabe se reconhecer no tempo e espaço. Então, esses são quesitos que ali estão presentes que orientam a tomada de decisão do policial e do agente de trânsito. E, no conjunto, na presença do conjunto desses quesitos, mesmo ele recusando a fazer o teste, que já teria uma sanção, ainda assim, ele acaba sendo preso pelo crime de trânsito. Em 2016, o valor da infração aumentou, resultando no aumento, no final do valor da operação da lei seca, no aumento da infração gravíssima, houve um reajuste do valor da infração gravíssima, o que acabou resultando no aumento da infração para quem é fiscalizado na operação da lei seca. e acrescentou ainda o artigo 165A, que trata especificamente da recusa ao teste. Até então, todos os cidadãos que recusavam ao teste tinham as medidas aplicadas de quem estava fiscalizado sob influência de álcool de maneira análoga. Agora, não. Agora, nós temos realmente um tipo específico para essa infração, trazendo muito mais lisura nas ações de fiscalização. E, em 2017, com a promulgação da lei 3.546, aumentou a pena dos acidentes de trânsito com vítimas, no caso do motorista que se encontra sob efeito de álcool. Então, o homicídio culposo foi agravado, o homicídio culposo de trânsito se tornou mais grave. Por que o homicídio culposo? Porque, se nós formos entrar nas discussões de dolo eventual, elas são questões muito subjetivas e de muito debate processual, o que dificulta aquela percepção da efetiva aplicação da lei. Então, em todos os casos, se eu quis ou não aquele resultado é o menos importante. Ele não aconteceu por culpa minha, então eu sou responsável. Está ali agravada a minha sanção. Isso foram métodos, até o momento, todos trazidos pelos nossos legisladores, visando mais lisura e reforçar a necessidade da aplicação da lei, reforçar a nós condutores que a lei existe para a nossa segurança, para salvar as nossas vidas. Então, tudo isso foi feito dessa forma. Por favor. Bom, a estrutura da Operação Lei Seca, já que eu falei um pouco de legislação, mas qual é a nossa estrutura? A Operação Lei Seca no Estado do Rio de Janeiro é composta por três órgãos. Ela está sediada na Secretaria de Governo e é composta por Polícia Militar, Secretaria de Governo e Detran. Então, quando a gente olha aquela equipe lá na rua fazendo blitz, o que a gente vê? Apesar de todos estarem com o mesmo colete, estarem vestidos iguais, nós temos esses três órgãos. Lá na linha de frente, parando os carros, estão os policiais militares. Eles fazem a abordagem, atendem ao condutor e convidam à realização do teste. E o teste é feito lá na barraca, aquela barraca que todo mundo já viu na rua. Por que é feito lá na barraca? Porque eu respeito o princípio da transparência e da publicidade, uma vez que, na hora em que estou realizando o teste, há um outro cidadão que está ali do lado aguardando a solução da fiscalização dele, seja só uma fiscalização de documento ou algum trâmite maior. Então, ele é testemunha do que está acontecendo ali. Ele vê com toda a transparência e lisura de como a Operação Lei Seca atua na sua fiscalização. Então, esse policial faz o teste, chama para soprar o etilômetro, que o cidadão está assoprando. O agente da Secretaria de Governo está sentado no interior da barraca junto ao computador. Ele recebe a documentação e registra a abordagem. O que ele registra ali? Ele registra o meu nome, eu fui o policial que abordei, o nome do cidadão, se a habilitação dele está em dia ou não, se o documento do carro está em dia ou não, o número do teste realizado e o resultado ao ferido. Deu zero, tudo ok. Ele não está registrando no computador? Ele se logou com a matrícula dele. Então, ele também ali está registrado. Por que tudo isso? Porque lá na frente, se o cidadão, por qualquer motivo, se sentir desrespeitado na operação, ele tem o direito, e deve exercer seu direito, de acionar o Estado pedindo a reparação. E o Estado, nós, vamos estar fornecendo todos os dados. quem foi o policial que abordou, quem foi o agente que registrou, o que aconteceu, está aqui tudo documentado para que ele possa exercer seu direito, trazendo a transparência do que a Operação Leicica atua. E, por fim, essa documentação que foi registrada segue aos agentes do DETRAN, que estão sentados à mesa também, que concluem fazendo a fiscalização da documentação de fatos que nós, ali, de forma muito séria, não temos tempo. Como, por exemplo, eu peguei uma habilitação na mão, hoje tem muitas, elas são mais digitais do que de papel, mas eu peguei ela na mão, eu suspeitei do papel, parece que é falsa. É uma primeira fase, só que eu não tenho como constatar. A minha mão não é um aparelho técnico, o servidor do DETRAN, sim, ele tem acesso ao banco de dados para verificar. Essa habilitação é legal, essa habilitação não existe, ela foi falsificada. E aí vem os desdobramentos disso. Ou mesmo aplicar uma medida, uma infração, caso tenha ocorrido. O cidadão chegou dirigindo sem cinto de segurança ou falando no celular ou recusou a fazer o teste no aparelho, lá no etilômetro, essa infração vai ser aplicada pelos agentes do DETRAN. Não tendo óbice algum nesse circuito, é restituído e liberado o cidadão para poder seguir viagem. Pois não? O nome correto é etilômetro, mas é o conhecido bafômetro, é o mesmo aparelho. Bafômetro é o apelido. Muito bem. E agora, sim, o porquê essa estrutura de três órgãos? Infelizmente, nós conhecemos o famoso jeitinho brasileiro. Não é segredo para ninguém isso, existe, não deveria, mas existe. Então, ali, a composição dos três órgãos acabou com o jeitinho brasileiro. Por quê? Porque um órgão constantemente audita o trabalho do outro. Como é que audita? Eu, policial, faço a abordagem, levo para um agente da Secretaria de Governo que registra, que passa para o Detran, que faz o final da fiscalização e restitui ao cidadão. Então, se nesse processo o carro do cidadão está errado e ele é meu amigo, e ele fala comigo poxa, cara, me adianta aí, foi só, eu não tive dinheiro para pagar o IPVA e por isso eu não consegui licenciar o veículo, mas eu vou regularizar, me adianta aí e me libera. Aí eu quero ajudar meu amigo, vou jeitinho brasileiro, vou ajudar meu amigo, vou liberar. Já está tanto o agente do Detran quanto o da Secretaria de Governo perguntando, major, ele vai fazer o teste? Como é que vai ser a dele? Eu já olho para ele e falo, cara, não dá, eles já viram. Então, essa composição dos três órgãos, ela acabou com o jeitinho brasileiro. Um dos sucessos da Operação Lei Seca é exatamente essa formação conjunta onde todos conseguem trabalhar em harmonia. e qual a filosofia da Operação? Pode voltar, por favor? Qual a filosofia da Operação? É o tempo todo aquilo que os senhores fazem, educação. A Lei Seca se pauta em dois pilares, educação e fiscalização, mas o nosso propósito é educação. A Lei Seca tem uma equipe de educação que vai a bares, restaurantes, fazendo todo o trabalho de conscientização sobre os riscos da mistura álcool e direção, faz palestras em escolas através atualmente do programa Escola Nota 10, no qual há uma parceria com escolas públicas do Estado, onde eles tratam já esse problema desde o início, já formando ou pelo menos conscientizando as nossas crianças para os riscos disso, facilitando, na nossa intenção, é buscando facilitar o trabalho dos senhores quando eles chegarem lá para poder fazer as aulas. para se formarem condutores, pelo menos já terem a consciência de que álcool e direção é uma mistura extremamente perigosa. Então, já começa ali. E tudo isso é explicado, tudo é passado e conscientizando a nossa população. Só que nem todos assimilam com a mera conversa, com a mera explicação ou com meras instruções. Eles acabam insistindo no erro. E aí, na sequência, vem a fiscalização. Não como maneira de punir, mas como uma forma de reforçar as questões de educação, como reforçar a conscientização sobre os riscos da mistura álcool e direção. Como? De uma maneira bem mais pesada, no bolso. Aqui é um pouco do gráfico das vítimas fatais no estado do Rio de Janeiro. Então, podemos dar uma olhada conforme os anos. Nós tivemos uma alteração, uma oscilação. ali eu tenho o ano de 2019 em amarelo e eu salto para o laranja em 2021. Por quê? Porque o ano de 2020 foi o ano da pandemia e, nesse ano, nós tivemos as medidas de isolamento. Então, foi um ano em que a referência ficou muito ruim. O que os senhores podem perceber, de toda forma, é que, por mais que oscile, eles se mantêm de forma um pouco integrada, exceto no ano de 2023, todos os demais, a gente chegava para o final do ano com uma pequena queda. Ano passado, nós tivemos um real aumento de vítimas fatais. Qual o motivo? Eu não tenho essa resposta. Não sabemos se são consequências ainda da pandemia, as mudanças de comportamento, não sabemos. Apenas os dados nos mostraram isso. Isso mostra que o nosso trabalho tem que ser cada vez mais intensificado. O nosso trabalho, o dos senhores formando os condutores, o da Lei Seca, o das polícias, o dos órgãos de fiscalização, na sua fiscalização, no trato, para cada vez mais conscientizar a nossa população dos riscos do trânsito. E aqui... Volta, por favor. E aqui nós temos as vítimas não fatais. E o que eu posso mostrar aqui é que nós fechamos o ano de 2020 o amarelo é 23, que está bem equilibrado ali com o verde. Nós fechamos em torno de 2.398 vítimas não fatais. Essas vítimas não fatais, senhores, são vítimas de acidentes graves, ou seja, vítimas que necessitaram socorro dos bombeiros, socorro ao hospital público. E aí vem uma questão para a reflexão do quanto a nossa, quanto a formação, do quanto a conscientização dos nossos futuros condutores é importante. Qual é essa reflexão? Segundo a Secretaria de Saúde, um politraumatizado, vítima de acidente de trânsito, ocupa um leito hospitalar em média de uma semana. Então, se a gente parar para analisar só esse dado, apenas esse dado, 2.393 pessoas, nós podemos refletir no seguinte, que, se não tivesse tido nenhum acidente de trânsito, é utópico, eu sei, mas, se nós conseguíssemos chegar nisso, nós teríamos, durante um ano, nós teríamos em um ano, durante uma semana, 2.938 leitos disponíveis para o que quer que fosse que a sociedade precisasse de ajuda, de saúde. Vamos lembrar, já que eu falei que 2020 não está presente ali, devido à pandemia, vamos lembrar da pandemia? O que a gente mais escutou na pandemia era que pessoas estavam morrendo por falta de leitos. Os senhores já imaginaram agora se a gente tivesse liberado todos esses leitos? Quantas vidas nós poderíamos ter salvado? Todos nós poderíamos ter salvado essas vidas. Então, volto a dizer, parabéns aos senhores pelo trabalho que fazem, porque o trabalho dos senhores é importantíssimo. Os senhores formam e vão continuar formando os futuros condutores que precisam ter essa consciência do quanto a condução responsável impacta na própria vida e de terceiros. Essa é uma estrutura, uma imagem da estrutura da Operação Lei Seca, uma foto, como falei, da Blitz. Vou prestar, por favor. A Operação Lei Seca, depois de bastante incentivo e investimento nela, ela teve uma expansão. Então, nós expandimos na última gestão de seis equipes de educação, essas que vão às escolas, para oito, e das equipes de fiscalização, nós tínhamos 15 equipes e hoje nós temos 24. E continuamos buscando evoluir cada vez mais. Por favor. São imagens da nossa frota, nós temos veículos pequenos, viaturas vans, vans adaptadas, pois os nossos agentes de educação, eles são PCDs. A maior parte deles são PCDs. E são PCDs como? Todos vítimas de acidentes de trânsito no qual o álcool estava presente. Alguns deles, a maioria deles, vítimas, vítimas mesmo, foram outros que estavam sob influência de álcool que causaram esse acidente. Mas nós temos pelo menos um servidor e a palestra dele é impactante para qualquer um que escute, porque ele diz o seguinte, diferente dos meus colegas que estão aqui na cadeira de rodas porque alguém bebeu, tomou uma decisão errada e ele está aqui, eu me coloquei aqui. Fui eu que escolhi beber e dirigir. Então é impactante para caramba ver o relato dele, porque realmente ele tem essa consciência. Na época, não teve. E hoje, infelizmente, ele carrega as consequências da decisão inadequada, da decisão errada do passado. Então realmente é algo que nós precisamos, com as falhas dos outros, aprender para que não mais aconteçam. A Operação Lei Seca, como eu falei, é uma operação mista. Então, na parte de fiscalização, ela é uma operação policial de trânsito, com equipe mista. Então, tudo envolvendo o trânsito, nós fiscalizamos e também, havendo a presença de algum delito, os policiais da operação vão estar atuando nesse sentido. Então, dentro desse cenário, nós obtivemos o seguinte resultado. Na parte de educação, no ano de 2023, foram feitas 166 palestras. Nessas palestras, nós tivemos mais de 39 mil espectadores, nós realizamos mais de mil ações de conscientização em bares, eventos, shows, com mais de 150 mil pessoas atendidas. No projeto Escola Nota 10, que realmente é nas escolas, em 2023, fizemos 221 palestras com mais de 2.200 alunos atendidos e foram realizadas blitz educativas, que são blitz onde as pessoas são paradas para orientação, não é a da fiscalização. Ali, eles só são orientados dos riscos e seguem viagem. Então, foram 110 blitz educativas com mais de 5.500 pessoas atendidas nessas blitz. E, em todo o tempo de lei seca, as palestras somaram 3.433 palestras com mais de 93 mil pessoas atendidas, 5.483 ações com mais de meio milhão de pessoas atendidas nessas ações. E a Escola Nota 10 trouxe, em todo o seu projeto, até o momento, 539 palestras com mais de 58 mil alunos atendidos. E as blitz educativas somaram 279 blitz com mais de 13 mil pessoas atendidas nessas blitz. já na fiscalização, nós tivemos, em 2023, 3.932 ações com mais de 299 mil pessoas abordadas, foram emitidas mais de 109 mil infrações de trânsito diversas, nós tivemos 1.600 CNHs recolhidas por questões diversas, as recusas ao teste. Só em 2023 somaram 33.275 pessoas abordadas que recusaram realizar o teste da Lei Seca. Nós tivemos 573 pessoas que assopraram o etilômetro ou o bafômetro e constatou a presença de álcool. E nós tivemos 136 pessoas dos abordados que, quando assopraram, estavam no índice tão elevado que deu o crime. Então, o nosso total de pessoas sob influência de álcool, somando tudo, no ano de 2023 foram 34.030 pessoas, apenas no ano de 2023. Então, eu volto a insistir o quanto nós precisamos trabalhar, o quanto nós precisamos conscientizar a nossa sociedade dos riscos da mistura álcool e direção. E o resultado total da Operação Lei Seca, nós já temos até hoje, nesses 15 anos, 32.978 ações realizadas com mais de 4 milhões de veículos abordados. Quase 1 milhão de pessoas foram infracionadas nesse processo todo. Mais de 220 mil CNHs foram recolhidas. Nossas recusas, mais de 260 mil, administrativo, quase 25 mil, crime, 7.400 pessoas, o que deu um total, em 15 anos, de quase 300 mil pessoas no Estado do Rio de Janeiro dirigindo sob influência de álcool, fiscalizadas. Sabemos que esse número é maior. Então, isso mostra o quanto nós temos que continuar trabalhando, conscientizando as pessoas com educação e com fiscalização para que esse número reduza, para que isso não se repita, porque aqui foram fiscalizados. Nós podemos chegar à conclusão, talvez, é lógico que isso não é um fato, não quer dizer que o cidadão que estava sob influência de álcool realmente ia causar um acidente. Ele pode ter a sorte de concluir seu destino sem causar um acidente, mas é sorte, não é perícia. Então, nós podemos chegar à conclusão de que, em 15 anos, nós salvamos 300 mil vidas por esses números, diretas, fora as indiretas, liberando o leito hospitalar, como a gente já chegou à conclusão aqui. Então, o objetivo da Operação Lei Seca, senhores, é salvar vidas e aqui estou mostrando que nós salvamos vidas. Como a gente falou que é uma operação policial, ela também contribui no campo da segurança pública, apesar de não ser exatamente esse o nosso objetivo, o objetivo é fiscalização de trânsito, mas, de maneira acessória, nós fazemos isso. Então, aqui, esses são os resultados do que a Lei Seca trouxe até o momento para a sociedade. Nesses 15 anos, nós conseguimos capturar 234 foragidos da polícia, da justiça, 130 armas de fogo apreendidas, 72 casos de entorpecente, aí, nesses casos, a gente tem desde uma pontinha de droga a alguns quilos que estavam com a pessoa. São 72 ocorrências. 251 veículos recuperados, 214 habilitações falsas, 11.109 CNHs dispensas e 1.384 CNHs caçadas. Foram fiscalizados e estavam nessas condições. Senhores, esse não é apenas o slogan da Operação Lei Seca. Isso é o nosso objetivo. É o tópico da minha parte falar que desejo que todos tenham essa consciência de nunca dirigir depois de beber. Mas é o que eu desejo. Eu sei que é o tópico, mas eu quero essa consciência. Se todos tiverem a consciência de nunca dirigir depois de beber, chegaria ao ponto que a Operação Lei Seca não é mais necessária. E o nosso objetivo é esse, que ela, num dia, não seja mais necessária, que possa extinguir a Operação Lei Seca. Por quê? Porque, dos mil veículos abordados, os mil estão corretos, sem nenhuma irregularidade, sem nenhum problema e seguiram viagens sem nenhuma sanção. Dos um milhão ao redor de tantos anos, esse um milhão não teve nenhum problema. É o tópico, eu sei. Mas, se nós não buscarmos isso, não veremos melhoria. Porque, se eu entender que em torno de 10% é um número aceitável, eu nem nesses 10% chego. Eu vou ficar nos 15% parado, porque a minha dedicação não vai ser a necessária. Então, nós temos o tempo todo que buscar a perfeição, sabendo que ela nunca será alcançada. Mas é isso que nós temos que buscar. A Lei Seca faz isso no seu dia a dia. Ela tenta, ela busca isso constantemente. E tenho certeza que é o que os senhores buscam na formação dos alunos e dos senhores. E só assim nós vamos fazer um trânsito mais seguro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Major Schmidt. Brilhante palestra. Agora, com a palavra, nosso palestrante, capitão bombeiro, Wesley da Silva Barbosa, do Corpo de Bombeiros. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Saúde ao deputado, presidente André, a todos presentes. É um prazer a corporação ter me designado para vir aqui representá-la nesse evento brilhante, essa campanha que visa prevenção. Claro que nós, bombeiros, na nossa função primordial, a gente trabalha após o acidente, depois que o leite foi derramado, depois que aconteceu o acidente, a gente atua, mas eu comparo a atividade de bombeiro como se fosse um acidente aéreo, quando um avião cai e as empresas se empenham para buscar aquela caixa preta para poder entender o que aconteceu e, a partir dali, com aquele aprendizado, utilizar novas tecnologias para que outros aviões não caiam. Então, o bombeiro considera-o como uma caixa preta que vai fornecer os dados do que está acontecendo para que as autoridades competentes possam criar métodos de prevenção cada vez mais eficazes para evitar que novos acidentes aconteçam. Então, eu sou o capitão Wesley, eu entrei na corporação em 98, eu entrei como praça, aí, em 2012, eu fiz o concurso para a academia via UERJ, fiz um recrutamento, fiz um internato de três anos, já casado com o filho, me formei e agora sou oficial, estou aqui, já há 25 anos na corporação, e dos eventos, das ocorrências que eu mais fui na minha vida, com certeza foram ocorrências de trânsito, principalmente eventos de queda de motos que mais acontecem no nosso Rio de Janeiro atualmente. Pode passar, por favor? Agradeço ali ao deputado, o Márcio Galberto, o seu presidente, a Zé Luiz, pela presença e pela oportunidade de participar de um evento tão bonito como esse daqui, que visa a preservação de vidas, que menos pessoas venham a morrer, venham a acidentar no nosso trânsito. Pode passar, por favor? Então, o nosso tomário vai ter a introdução, o papel dos bombeiros na campanha Maia Amarelo, a estatística de resgate, depois da estatística vou falar um pouquinho, vou tentar fazer um breve apresentado em tempo real do que está acontecendo agora no Rio de Janeiro em termos de acidente de trânsito, uma ferramenta que a gente tem chamada FIGEL. Depois vou falar sobre a parceria com o Maia Amarelo que a corporação tem, o treinamento e a prepara e a conclusão. Pode passar, por favor? Então, vamos lá. A importância da campanha do Maia Amarelo. O movimento Maia Amarelo é uma campanha internacional de conscientização, ou seja, não é só a nível brasileiro, só nacional, para a segurança no trânsito, que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidente e morte nas vias em todo o mundo. A cor amarela simboliza a atenção. Eu até brinquei quando estive aqui que nós temos o setembro amarelo e temos também o maio amarelo. Então, é bem semelhante a esse paralelo. O cuidado que devemos ter ao dirigir, seja como motorista, ciclista ou pedestre. A campanha tem como objetivo promover ações educativas, debates e reflexões sobre o comportamento no trânsito, visando a redução de acidentes e a preservação de vidas. A participação de todos é essencial para construirmos um trânsito mais seguro. Então, para que o trânsito seja seguro, todos têm que colaborar, inclusive o pedestre. O pedestre, claro que... Eu até brinco com a minha esposa que não tem habilitação para ser pedestre. Então, cabe ali o motorista, que é a parte mais forte no trânsito, se preocupar com a segurança do pedestre. Pode passar, por favor? O papel do bombeiro na campanha é Maia Amarelo. A função principal do socorro às vítimas dos acidentes de trânsito é executada pelo bombeiro militar. Então, quando acontece qualquer acidente de trânsito com vítima, o bombeiro vai para o local para atender a vítima, que executa todos os treinamentos recebidos pelo CBMERG. CBMERG é Corpo de Bombeiros Militários do Estado do Rio de Janeiro, é o nosso nome completo, para operar um conjunto de equipamentos e procedimentos de forma padronizada, além de manusear com habilidades e cuidados à vítima dos acidentes. Então, nós temos cursos específicos na corporação só para acidentes de trânsito. Então, nós formamos turmas todos os anos especializadas em atuar em acidentes de trânsito, sendo desenvolvido com o tempo um perfil de raciocínio rápido para analisar a situação da vítima e executar as manobras de extricação mais adequadas. Pode passar. Então, extricação é o quê? É você retirar a vítima de um local que ela não pode sair por meios próprios, de forma segura, de forma que você não agrave as lesões e que ela possa chegar com vida ao hospital, ao atendimento médico especializado para poder reverter a situação dela, para que ela não morra. Então, a extricação é um termo usado em medicina pré-hospitalar. Significa retirar uma vítima de um local onde a mesma não tenha condições de sair por si só, em segurança, realizar o transporte da mesma para a unidade médica de referência mais próxima. Então, quando o bombeiro vai para uma colisão de veículo, quando ele retira a vítima das ferragens, a extricação, ele leva para o hospital de referência. Então, o bombeiro vai levar, se for na área de relengo, vai levar para o Albert, se for na área do centro, vai levar para o Souza Guiar, não é isso? Então, o bombeiro atua dessa forma aqui no Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. aqui o exemplo de uma colisão. Repara que a gente tem equipamentos desencarceradores, que a gente corta os veículos, vai cortando, às vezes a vítima pode estar presa, então a gente vai cortando o veículo até que a vítima consiga sair de forma segura e que a lesão não seja agravada. Está ok? Pode passar. Bem, na nossa rotina interna de salvamentos, nós temos um quevito chamado árvore de eventos. O que é árvore de eventos? São todos os eventos que o Corpo de Bombeiros atua. Então, o rol de eventos, de ocorrências que o Corpo de Bombeiros atua. E nesse rol, nós temos eventos que não se confirmam. Como é que é? O evento, ele entra no 193, para o bombeiro atender. Tem eventos, tem ocorrências que o bombeiro recebe a chamada, lança no sistema e retorna a ligação para o solicitante para poder confirmar, pegar mais detalhes. Tem ocorrência que não, que entra, o bombeiro brada direto. A gente chama de bradaia acionar as viaturas para o local. Então, tem eventos que não se confirmam, quebrado se direto. O bombeiro entra na chamada, o bombeiro vai imediatamente para o local, sem confirmar. Quais são esses eventos? De acordo com o nosso boletim interno. Capotagem de veículos, colisão de veículos, descarrilamento, acidente ferroviário, deslizamentos, escapamento de gás, explosão, fogo em veículo, incêndio em queda de veículo e salvamento de pessoas, tentativa de suicídio. Repare que, desses dez eventos do nosso hall, de eventos que não se confirmam, cinco são relacionados a trânsito, que é a capotagem, que é a colisão, que é o acidente ferroviário, que geralmente ocorre quando um veículo não respeita aquele sinal de travessia, então tem a ver com o trânsito, sim, quando o trem geralmente colide com ônibus, com carro. o fogo em veículo, que pode ser devido a uma capotagem, uma colisão, o veículo se incendeia, ou, às vezes, por falta de manutenção também, o veículo pode se incendiar, não deixa de ser um acidente, e a queda de veículo, que geralmente o que mais tem, como eu falei inicialmente, é a queda de moto, que é o evento que mais tem, que a corporação mais atende com relação ao veículo, que é a queda de moto. Pode passar, por favor. E eu queria fazer um paralelo até com a PEMERJ, que eu trabalho no CICC, que é no Centro Integrado de Comando e Controle, onde fica o nosso centro de operações. Eu reparei que, na árvore de eventos na PEMERJ, evento de trânsito é classificado como acidente de trânsito com vítima, não é isso? Só que o bombeiro, a gente destrincha mais esse acidente de trânsito com vítima. Então, o evento na árvore da PEMERJ, que é o acidente de trânsito com vítima, para a gente pode ser capotagem de veículo, pode ser colisão de veículos, pode ser acidente ferroviário, pode ser fogo em veículo, pode ser queda de veículo e pode ser atropelamento, que é um evento de ambulância, que corre viaturas com o médico. E esse tipo de evento também é um evento de grande abundância no trânsito. Hoje, infelizmente, temos muitos atropelamentos na nossa cidade. Pode passar, por favor. Bem, vamos lá. Estatística de resgate que eu apurei a nível geral. Em 2023, o ano passado, o número de vítimas de acidentes de trânsito foi 20,9% maior do que no ano anterior, em 2022. Em todo o estado do Rio, foram 22.738 pessoas feridas ou mortas em colisões ou atropelamento. Desse total, 1.341 morreram. No topo do ranking está a maior via expressa do estado, a Avenida Brasil. Então, no Rio de Janeiro, a via que mais tem acidente de trânsito é a Avenida Brasil. Acredito que também por causa da sua extensão e da questão da velocidade, a velocidade com o volume de veículos que trafegam nela. O número de atropelamentos registrou um aumento de 10,1% no estado. quando comparado ao ano de 2022. A maior parte das ocorrências aconteceram entre as 18 e 0 horas na Avenida Brasil foram 84 vítimas. Está ok? Pode passar? Então, ali nós temos a estatística das vias no Rio de Janeiro e a quantidade de vítimas. Avenida Brasil, 714 vítimas. Avenida das Américas, 458 vítimas. Rodovia Amaral Peixoto, 352 vítimas. Avenida Dom Helder Câmara, que é a Suburbana, que é 161 vítimas. Rodovia Presidente Dutra, 152, só no trecho do Rio de Janeiro. Avenida Martin Luther King, que é a Automóvel Clube, que é 145 vítimas. Avenida Abílio Augusto Távora, 135, essa eu não recordo onde é que fica. Maravilha Sua? Maravilha Sua. Legal. Outra coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá? Além de bombeiro, eu sou professor de matemática, não gosto de interação. Então, se tiver alguma pergunta, pode levantar a mão, eu paro e respondo, tá bom? Porque, às vezes, as pessoas ficam caladas, eu acho que não está, entendeu? Então, pode perguntar, fique à vontade. Avenida Governador Leonel de Moura, Brizola. Fica onde? Caxias, então. 133, estou meio fraca de Geografia do Rio. E Avenida Joaquim Costa Lima, 128. Belfor Rocha? Belfor Rocha. E Linha Amarela, 125. Ok, pode passar. Outros dados disponíveis também mostram a imprudência de alguns motoristas ao volante. Em 2023, foram 1.108 ocorrências de direção perigosa, o aumento de 58,5% em relação ao ano de 2022. Além disso, foram 1.928 autuações por falta de habilitação, 186 por participação de competição não autorizada, devem ser aqueles os pegas, e 15 por violação de suspensão para dirigir. É importante destacar que o grande aumento de adulteração de sinal identificador de veículo automotor ou adulteração do chassi é de 160,9%, que é a questão mais policial. Pode passar. Bem, nós temos uma ferramenta chamada FIGEL, que é uma ferramenta de georreferenciamento. É um sistema operacional utilizado pelo CBMERG para monitorar as ocorrências em andamento em que o socorro de bombeiro está atuando. Então, qualquer ocorrência que o bombeiro esteja atuando agora, ela tem que estar nessa plataforma, no FIGEL. Ele vai abrir aqui o FIGEL. Beleza, clica ali em monitores, monitor de ocorrência. Vai, monitor de ocorrência. Beleza. Isso daqui está online, está acontecendo agora. Pode esperar carregar aqui. pelo FIGEL eu consigo pesquisar, eu consigo fazer uma estatística de todos os eventos que estão acontecendo, eu consigo fazer uma pesquisa por período, semana, mês, ano, bem ali. Então, os eventos que estão acontecendo agora no Rio de Janeiro, atualmente, eu tenho um atropelamento, logo de cara, eu tenho um atropelamento em Petrópolis, 15º GBM, eu tenho um atropelamento em Paracambi, 25º GBM, ou se vê, pode passar. Ali eu tenho um atropelamento, outro, em Jacarepaguá, 12º GBM, tudo agora. Eu tenho outro atropelamento em Campinho, 8º GBM, eu tenho uma colisão agora, nesse momento, no Meier, 2º GBM, eu tenho uma colisão no 2-1, 2-1, Catete, eu tenho uma colisão no GOP, GOP é ali na Encaxias, na Reduc, aquele quartel de bombeiros que fica dentro da Reduc. Então, eu tenho uma colisão ali, eu tenho uma colisão na área do quartel, não é no quartel, na área do quartel. Então, eu tenho uma colisão também agora em Nova Iguaçu, 4º GBM. Então, sobe um pouquinho, vamos contar agora do que está acontecendo agora, eventos de alta prioridade, quantos são relacionados a trânsito? Vamos lá, 1, 2, 3, pode passar, 4, 5, 6, 7, 8, quer dizer 8, então, mais de 50% dos eventos que estão acontecendo agora de alta prioridade são... Qual o Luizinha? Pode perguntar. Ah, está, essa Luizinha quer dizer que ela está com um sistema... Encoste o mouse em cima, por favor. Então, ela diz que o rádio está inoperante. É que o rádio no local está inoperante. Aí avisa ali. Entendeu? Tranquilo, pode perguntar. Isso aí. Então, mais da metade das ocorrências de alta prioridade que estão acontecendo agora que o bombeiro está atuando, a maioria são ocorrências de trânsito. Está ok? Faz o seguinte, vai ali no... em consulta, consulta, consulta a ocorrência. Isso, clique aí. Beleza. Agora, vai lá no tipo, ali embaixo. Tipo, tipo. Aqui embaixo. Não, lá embaixo, lá embaixo, mais embaixo. Aí, tipo. Aí vai, vai, marca, vai baixando. Aí marca aí, capotagem de veículo, só clica em cima. Capotagem, clica em colisão, vai, vai baixando. Deixa eu ver. Descarrelamento, frente ferroviário, clica aí, vai baixando. Vai. Fogo em veículo, clica, vai baixando. Queda de veículo, clica aí, vai baixando. Deixa eu ver. Tá, beleza. Agora, vamos lá. Tá bom, foi. Pode clicar fora. É isso. Agora, de ontem para hoje, 24 horas, dá para pesquisar, vai lá embaixo, consulta aí, vê quantas ocorrências tivemos de trânsito para aí 24 horas. Vai lá embaixo. Então, em 24 horas, tivemos 241 ocorrências de trânsito no estado do Rio de Janeiro, em 24 horas. Se eu multiplicar isso por 30, 241 vezes 30, vai dar quantas por mês? Então, e multiplicando depois por 12, quantas por anos? Então, vê que a questão é muito séria, é muito séria. Está acontecendo agora, são dados reais do que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Então, para vocês verem a importância, a importância da prevenção no trânsito, da prevenção. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas não estão tendo um problema físico permanente por causa desses acidentes de trânsito? Então, pode passar, por favor. Então, aí a tela do Cigel, que eu falei, que eu mostrei agora para vocês na prática. Pode passar. Aí que agora eu vou falar da parceria do Corpo de Bombeiros com a campanha Maia Amarelo. Esse texto eu tirei do nosso site, site tradicional, do cbmerg.gov, que é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, DETRAN, realizam nesta quinta-feira, foi agora, dia 2 de maio, um simulado operacional de socorro a vítimas de uma colisão na Avenida Presidente Vargas no centro do Rio. Então, fizeram um simulado na Presidente Vargas. A atividade teve como plano de fundo o Maia Amarelo, mês dedicado à conscientização e preservação de acidentes de trânsito. Só em 2024, o CB Med já realizou mais de 22 mil atendimentos a ocorrências envolvendo capotagens, queda de veículos, colisões, atropelamentos no Estado do Rio de Janeiro. Em todo ano, foram quase 64 mil socorros deste tipo no território fluminense. Pequenas atitudes no dia a dia podem salvar muitas vidas. Nosso objetivo é sensibilizar a população, provocando mudanças no comportamento que possam impactar positivamente o trânsito, reduzindo o número de vítimas, afirmou o nosso comandante-geral, o coronel Leandro Monteiro. Pode passar. Capitão Hélio, posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Os dados que apresentam o tempo real, o cidadão tem acesso? Não, não. Essa plataforma, todo bombeiro militar tem acesso ao sigel. Então, qualquer bombeiro militar com o login e senha, que é o seu RG, ele pode acessar os dados das ocorrências no Rio de Janeiro. Por enquanto, para o cidadão, não, só para o bombeiro militar mesmo. Aqui as fotos do simulado que teve na presidente Vargas, que está no nosso site institucional. Pode passar. Aqui são os nossos protocolos, os nossos procedimentos para cada tipo de ocorrência. Se vocês forem ver, mais da metade ali é relacionado a acidente de trânsito, que também é apagado ali, mas pode ver acidentes com motocicleta, queda de veículos. Então, a maioria é relacionada a acidentes de trânsito. Pode passar. Aí são os acendimentos pré-hospitalar, em que a ambulância atua. Também a grande maioria é relacionada a acidentes de trânsito. Pode passar. E ali são eventos diversos e também tem eventos relacionados a acidentes de trânsito. Pode passar. Bem, a conclusão. A campanha Maia Amarelo, apresentada sob a ótica do Corpo de Bombeiros, busca proporcionar um retrato do atendimento das vítimas de acidentes de trânsito, fornecendo, assim, as informações necessárias para que medidas de prevenção eficazes possam ser implementadas pelos órgãos de trânsito competentes. Então, como eu falei, o bombeiro funciona como aquela caixa preta do avião que caiu, que vai fornecer informações para que os órgãos possam atuar e impedir ou, pelo menos, mitigar para que novos acidentes não possam acontecer. E, para que possamos usufruir os benefícios de um trânsito seguro, é necessária uma maior conscientização dos condutores sobre o risco de desrespeitar as leis do trânsito. Então, eu agradeço a oportunidade. Eu fiquei muito feliz pela corporação ter me enviado aqui num movimento tão nobre. Eu parabenizo todos vocês que são os responsáveis, são os formadores, dos nossos condutores, do nosso Estado. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, capitão Wesley, pela palestra tão ilustrativa que nos proporcionou. E agora, vamos apresentar o nosso próximo palestrante, Joel, coordenador do Renas, Detran RJ. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Cumprimentando o meu amigo André, cumprimento toda a mesa. Eu ia cumprimentar a Denise, que senhora simpática. Eu venho cumprimentar todos aqui presentes, é uma honra muito grande. Inclusive, eu posso, no meio dos senhores, rever amigos especiais que aqui se encontram, porque hoje eu estou aqui palestrando, mas eu já estive muito com vocês nas áreas de exame, porque eu também sou examinador. Por favor, não me batam, está ok? Por favor, não me batam, porque quem me conhece na área de exame sabe que eu busco trabalhar em equipe e que nós temos que andar de mãos dadas. O Sistema Nacional de Trânsito, uma das funções prioritárias do Sistema Nacional de Trânsito, é a integração dos órgãos, componentes do sistema. E, assim, apesar de, eu entendo que sim, os CFCs fazem parte crucial no papel de educação para o trânsito como um membro indireto do Sistema Nacional de Trânsito. Então, parabéns a todos os senhores pelas vidas que, com certeza, todos já salvaram nas ministrações de aula. Gostaria só de solicitar o material, é aquele primeiro ali de cima, tem o VDF, é o de baixo ali, na direita. Lá do outro lado. Isso. O F5. André, é uma honra muito grande poder participar novamente. Ano passado estivemos aqui. Plano Nacional de Redução de Mortos e Lesões no Trânsito. Pode passar, por favor? Há algum tempo, em 1997, duas coisas importantíssimas aconteceram no mundo. Uma aqui no Brasil, que é a publicação do nosso Código de Trânsito brasileiro. Em 1997, também na Suécia, surgiu o papel do Visão Zero. Todos nós sabemos que o Visão Zero afirma o quê? nenhuma morte no trânsito é aceitável. Não é aceitável perdermos sequer uma só vida no trânsito. Estou eu aqui conversando com o meu amigo André, um parceiro que a gente vem caminhando juntos lá no Detran. Ele, como presidente do sindicato, participamos de diversas reuniões, inclusive no Palácio Guanabara, quando estavam com as portas fechadas, os CFCs, naquele empenho de fazer com que reabrissem os CFCs no período da pandemia. Também estávamos lá. Então, não é aceitável que hoje eu esteja aqui apertando a mão do André e amanhã ele não possa apertar a minha mão, porque eu, Joel, não estou mais aqui, por conta de um sinistro de trânsito. E assim surgiu, em 1997, o Visão Zero. Mais à frente, inúmeras reuniões foram realizadas para que nós pudéssemos, no mundo, como um globo, diminuir os índices de mortes e lesões no trânsito. foi feito um estudo que analisou que 1,2 milhão morriam no trânsito, 1,2 milhão de pessoas morriam no trânsito por ano. Esses estudos avaliaram que, se nada fosse feito, nós chegaríamos a um número absurdo de 2 milhões de mortes no trânsito. Com o passar dos anos, por conta do surgimento do Plano Nacional de redução de mortos e lesões no trânsito, nós chegamos a uns índices de mortos de 1,3 milhão de mortes por ano. Mas é aceitável esse número? Esse é um número extremamente alto. É um número que simboliza a cada 23 segundos uma morte no trânsito. a cada quatro minutos uma criança morre no trânsito, justamente por causa das faltas dos equipamentos de segurança que nós podemos observar no Código de Trânsito brasileiro, quer seja o bebê conforto, assento de elevação, cadeirinha, cinto de segurança. Não é aceitável que uma só vida morra no trânsito, não é aceitável que se perca uma vida no trânsito. E, com isso, foi feita a década da ação pela segurança no trânsito, onde o objetivo primordial era que a cada país membro elaborasse um plano para definir políticas e ações que envolvessem o salvamento de vidas, a salvação de vidas no trânsito. E, no Brasil, assim, surgiu, em 2018, pela Lei 13.614, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, com seis pilares básicos, gestão da segurança no trânsito, vias seguras, segurança veicular, educação para o trânsito, vigilância e promoção da saúde e atendimento às vítimas, até então, no seu surgimento. Era atendimento às vítimas e a normatização e fiscalização. Mas por que estou falando do Pena Trans? O órgão executivo de trânsito do Estado do Rio de Janeiro, o DETRAN-RJ, está extremamente buscando estar empenhados empenhados com o Plano Nacional. A gente pode ver alguns dos pilares que são tratados, por exemplo, pelo Pena Trans. Pode passar. Ali nós temos o Pilar 4, a Educação para o Trânsito, e estabelece ali a ação número 4009, possuindo o produto 4017. O Pilar 4 é justamente o Pilar da Educação para o Trânsito. E ali afirma que qual é a ação? Divulgar o diagnóstico da educação para o trânsito como tema transversal e interdisciplinar na educação básica. Com isso, o DETRAN-RJ, só no ano de 2023, realizou a captação, a capacitação e formação de multiplicadores na educação para o trânsito. O DETRAN, ele vai até as escolas, ouvir as demandas dos professores e fazer com que, justamente o que o nosso amigo André aqui falou, existe a educação horizontal e existe a educação transversal. Na verdade, a educação vertical e a educação transversal, verticalizada, onde, por exemplo, na física é incutida a matéria trânsito, na matemática é incutida a matéria trânsito e em outras matérias afins a matéria trânsito é incutida. Com isso, nossos profissionais do órgão executivo de trânsito, servidores de carreira, eles vão até as escolas ouvir as dificuldades que os educadores da formação de nível fundamental, médio e até superior, possuem no quesito o trânsito e as técnicas de passar a matéria trânsito para os seus alunos. E o DETRAN vai lá buscar a capacitação dessas pessoas. Nós também realizamos o trânsito responsável. Nós realizamos campanhas de volta às aulas e campanhas da Semana Nacional de Trânsito. Inclusive, já estivemos juntos em algumas palestras na Semana Nacional de Trânsito. Aqui nós temos algumas fotos, por exemplo, de campanhas educativas do órgão executivo de trânsito do DETRAN indo para o nível fundamental e médio. Aí nós estamos visitando uma das escolas da rede pública. Olha, aí nós estamos de maneira lúdica, ensinando a matéria trânsito, de maneira que eles possam enxergar as placas de trânsito para que depois esse ensinamento venha a ser de fato ensinado pelos senhores, porque de fato são os senhores os principais multiplicadores do conhecimento trânsito. Aí nós temos a simulação de uma via. Claramente, os condutores que estão nessa foto são crianças, não podendo assim conduzir veículos automotores. então nós trazemos a realidade da vida deles atual para uma pista de rolamento, onde, por exemplo, eles encontram ali a faixa de pedestre, onde educadamente eles devem parar para que o seu colega assim atravesse a faixa de pedestre. Esse ensinamento é muito interessante. Pode passar mais um? Nós temos mais outro, por favor. Nós temos ali a Manuela Morgado, é uma das servidoras do órgão executivo de trânsito do DETRAN, que trabalha na coordenadoria de educação. Ela faz um trabalho muito bonito. Ela visita as autoescolas. É, ela visita as autoescolas, sim. E ela tem um trabalho muito bonito. Ela, inclusive, estava falando, Joel, esses dias, um aluno me chamou, professora, o papai não usa o cinto de segurança. O papai não usa o cinto de segurança. Ela, muito sabiamente, não apontou o dedo e falou, o papai está errado. Não, ela chegou, é mesmo. Olha, faz o seguinte, você já ouviu o que nós aprendemos hoje, não é? Ela, sim. Então, fala com o papai quando ele estiver sem cinto, coloca o seu, fala, papai, o cinto. Aí passou, não é? No dia seguinte, ia ter um evento na mesma escola, a criança foi, tia, tia, posso falar contigo? Claro. Papai botou o cinto, é mesmo? Sim, o papai entrou no carro, estava sem cinto, eu falei para ele que tinha que botar o cinto, ele botou, tia, obrigada. As crianças sendo verdadeiras multiplicadoras da matéria trânsito. E isso é uma das funções que nós temos exercido junto às escolas. Vamos passar, podemos passar, eu não vou me alongar, aqui nós temos a visita dos educadores do DETRAN justamente em empresas, empresas de ônibus, empresas de motoristas profissionais, esse daí é o nosso professor Batista, é uma empresa de ônibus, pode passar. Aqui ele está gerando multiplicadores dentro da empresa de ônibus e também ministrando aos condutores da empresa. Ali a simulação do óculos, que a Lei Seca também usa, que simula a utilização do álcool e da direção e os efeitos que o álcool promove no momento da condução veicular. E aqui nós temos o Pilar 6, porque, assim como a Lei Seca entende, o DETRAN também entende, que a educação pelo trânsito deve vir acompanhada da fiscalização. E, com isso, nós realizamos ações de fiscalização de trânsito. Obviamente, ali nós podemos ver a Operação Lei Seca, que é uma ação da Secretaria de Governo, é uma ação integrada, como já foi muito bem explanado pelo meu amigo Major Schmidt, e nós temos ali o DETRAN do Siga Legal. Nós temos uma tabela comparativa das fiscalizações em horas realizadas em 2022 e as operações de fiscalização para o trânsito realizadas em 2023. Ali nós podemos ver, em 2022, 4 mil horas aproximadas realizadas do Siga Legal. É uma fiscalização de trânsito do DETRAN que visa observar os equipamentos obrigatórios dos veículos, a documentação legal do veículo. Obviamente, qualquer uma infração de trânsito que esteja sendo cometida pelo condutor, ele vai ser orientado de maneira educada como deve se portar e também, se tiver ocorrendo uma infração de trânsito, deverá ter a lavratura do alto de infração de trânsito. Mas o que eu queria destacar aqui é que, de 4 mil aproximadas operações em horas, nós realizamos em 2022, em 2023 nós realizamos mais de 15 mil horas. Bom, tudo bem. Falei do DETRAN, mas muito mais do que falar do DETRAN, para mim aqui hoje, muito mais importante para mim hoje do que falar do DETRAN é olhar para os senhores e reconhecer aqueles que, de fato, têm uma das principais funções na entrega real da educação para o trânsito. Os senhores passam 45 horas com o futuro condutor dentro do estabelecimento dos senhores. Os senhores passam 20 aulas práticas, no mínimo, com aqueles alunos, conduzindo o veículo dos senhores, obviamente um instrutor extremamente capacitado ao lado, em que muitas das vezes é pego de surpresa por uma ação que não se tem como ser controlada pelo próprio condutor candidato e o instrutor. Precisa parar aquele veículo para que um sinistro de trânsito não ocorra. É muito bom, é muito bom ouvirmos todos os órgãos aqui integrados, é muito bom ouvirmos o Major Schmidt, é sempre um talento ouvir, um prazer imenso também ouvir a sua palestra maravilhosa. É muito bom ouvir muitas das coisas que nós não conhecemos do DETRAN, por exemplo, porque a gente ouve de registro, a gente ouve de licenciamento, a gente ouve de primeira habilitação, renovação, segunda via, mas nós não conhecemos algumas atividades de educação realizadas pelo órgão, que são inúmeras. Ano passado, nós tivemos 251 dias úteis, no mínimo uma operação de educação foi realizada por dia em visitação a escolas ou a empresas. Nós ouvimos tudo isso, mas os verdadeiros educadores aqui e quem merece uma salva de palma e quem mais merece ser ouvido aqui hoje são vocês. Então, eu queria falar brevemente dessa palestra e dar os parabéns pela real educação que vocês promovem para os candidatos. parabéns. E essas palmas são para os senhores. Muito obrigado. Obrigado, coordenador Joel, brilhante palestra. Nessa tarde, nós estamos ouvindo todos os trâmites dentro da educação para o trânsito, prevenção de acidentes, estatísticas de acidentes e, claro, a fiscalização. E esse fechamento, todas essas vertentes são importantíssimas para um trânsito mais seguro. Eu vou chamar aqui agora para poder palestrar Lilian de Fátima, CFC Cruzeiro, uma palestra sobre educação e trânsito infantil nas escolas públicas e particulares. Boa tarde, pessoal. Hoje está mais bonito do que jogo da seleção brasileira. Vê-los aqui é um grande prazer. Eu tive o prazer de participar do Maio Amarelo de Petrópolis, com a presença do Cindaerge, com a presença do deputado, com os amigos de CFC, tanto em Petrópolis como em Duque de Caxias. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente não faz nada sozinho e juntos somos sempre mais fortes. É preciso que a gente entenda isso sempre. Então, hoje, para quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu já trabalho há 35 anos em CFC, assim como o André falou, minha empresa era do meu pai também, foi passando de pai para filho. E eu dei continuidade ao trabalho, eu tenho formação pedagógica e toda a minha formação, tudo o que eu fazia era voltado para a área de trânsito. Todo o trabalho acadêmico que nos era concedido, todas as oportunidades que eu tinha, eu fazia voltado para a área de trânsito com muito prazer. Pode passar. Bom, e nós ouvimos aqui vários setores falando sobre trânsito e eu queria enfatizar um pouco mais sobre a educação e estar falando aqui, representando um pouco o que é o ICF-6. Fica até difícil falar depois do Joel, do Bombeiro, da Lei Seca, do André, mas vamos tentar. Então, a importância do ICF-6 na formação de condutores é principalmente de formar, educar e conscientizar. Se a gente for parar para pensar, é o que está sendo dito aqui a tarde inteira, contemplando o trabalho que todos nós fazemos e parceria com os demais órgãos, porque ninguém faz nada sozinho. Então, antes de mais nada, o que a gente almeja? É a direção responsável, o respeito, a prática da direção defensiva e, antes de mais nada, o exercício da cidadania. Então, quando nós levamos os nossos condutores, quando você recebe um cliente lá, por trás de toda matrícula tem um CPF, ele tem uma história. assim como atrás de todo CNPJ ele tem uma história, aqui, boa parte de nós tem uma história familiar, aquele indivíduo que vai se habilitar com você também, ele tem uma história. Ele não é só mais um matriculado, ele é alguém que tem sonhos, tem traumas, tem desejos. Por trás de cada um ali, vocês já devem ter ouvido os motivos que leva cada um a estar tirando sua CNH, sua carteira de habilitação. Pode, por favor. Bom, quando a gente fala de educação, a gente está falando de um conjunto de ações para conscientização e orientação da população sobre a importância do aprendizado e da mudança comportamental do trânsito. Por que nós temos muitos acidentes, muitos sinistros? Nada mais, nada menos do que uma questão de comportamento. Então, se nós tivéssemos uma mudança de comportamento da sociedade, talvez tivéssemos um número muito menor de sinistros no trânsito conforme nós temos. Essa mudança de atitude acontece quando há entendimento sobre o trânsito, suas regras, leis e seu funcionamento, sempre com um olhar voltado para o coletivo. não é o que nós fazemos quando nós recebemos pessoas lá de forma generalizada, lá nas 45 horas de aulas? Não é isso que a gente almeja? Que cada um de nossos alunos consigam entender e compreender? Não é conscientizar, formar, ter uma mudança de atitude? Bom, também não podemos nos esquecer que somos seres únicos com características genéticas únicas. Quem dá aula teórica aí, lá na parte de cidadania, a gente tem um parágrafozinho lá do livro que fala exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que é para levar para a vida. Desculpa. Bom, então, nós somos seres únicos com características genéticas que, em contato com o ambiente determinado, resulta num ser específico, individual e particular, que é dotado de uma personalidade e que esse ser convive com outras pessoas em processos de relação mútua e organizado, que torna o processo complexo e cheio de desafios. O que isso quer dizer? É que cada um que chega já tem uma bagagem cultural. E, muitas das vezes, quando esse indivíduo chega para a gente com 18 anos de idade ou mais, é muito difícil, em poucas horas, a gente conseguir ter essa mudança de atitude, essa consciência. O que muitos chegam lá no momento em que vão tirar a habilitação? Eles querem somente a CNH. Eles têm pressa. Às vezes, o conteúdo não é tão importante. Quem dá aula teórica aí, da parte de cidadania, já se depara aí toda semana com esse trechinho aí que o livrinho de qualquer um vai encontrar. qual seria o papel dos CFCs na segurança viária e na conscientização da população? Primeiro, que a gente vê em constante transformação. O ser humano está sendo construído e reconstruído a todo momento. Ao longo dos anos, a gente também vem passando por esse processo de construção e reconstrução, e ainda bem que é dessa forma. Então, com a entrada em vigor do CTB em 1998, as antigas autoescolas ganharam, além do novo nome, um papel de extrema importância na educação de trânsito no Brasil, que são os centros de formação de condutores, que talvez nem a gente mesmo consiga reconhecer a nossa importância. Falaram aqui na mesa a tarde inteira da importância que nós temos na formação do condutor. Será que nós, que estamos ali dentro, à frente dos nossos negócios, temos essa consciência? Que muito mais do que você estar matriculando alguém, que você é um educador, um formador de opinião, e que você precisa ter esse seu papel de educação e de mudar um pouco essa estatística do trânsito? Então, informar o que é certo e o que é errado a partir de uma análise de valores, que é importante. Além disso, para favorecer a educação no trânsito, é necessário exercer a cidadania. Quer dizer, o próprio momento ali em que cada um está se habilitando já é um exercício de cidadania. Talvez a gente não consiga despertar isso em todos, mas é uma sementinha que se planta a todo momento. Por isso, a educação deve ser trabalhada em diferentes espaços, e a gente vai falar sobre isso. Gente, CFC, os Centros de Formação de Condutores, não estão fadados a estarem ali presos às 45 horas de aulas teóricas, não. Nós podemos desenvolver vários papéis, inclusive os nossos papéis sociais, dentro das escolas, assim como faz os DETRANS, empresas, nas escolas públicas de trânsito. Cada espaço pode ser ocupado. Bom, essa questão parece óbvia, muitos podem estar se perguntando isso, estão falando que todo mundo já sabe, talvez todo mundo já saiba, mas não faça o que poderia ser feito para melhoria. Por mais que os instrutores de trânsito se esforcem para conscientizar os futuros condutores, o coletivo é o principal para grande parte dos alunos, que atingiu uma nota mínima na avaliação e, no final, ter sua CNH. Ele só quer se livrar da gente. Eles vão lá, fazer suas matrículas, tudo tem pressa, nos apressam nas aulas teóricas e práticas, e, por muitas vezes, a gente não consegue formar esse cidadão. Não caio nessas armadilhas. Bom, essa mudança de cultura é difícil, acho que para os dois lados, tanto para a nossa cultura, como CFC, assim como a cultura de quem já vem com pensamentos errados de muito tempo, que também passa de pai para filho. Nem dos 100% de pessoas que vêm tirar a CNH, vamos colocar aqui pelo menos 40%, eles já vêm de casa com toda a bagagem e cultura, porque ele aprendeu com o pai, com o familiar, com o marido, com o namorado, que necessariamente não têm uma forma correta de ensinar, uma didática correta de passar aquilo que é certo ou errado, que é a questão dos valores. Então, a gente tem essa difícil tarefa de mudar essa cultura dos alunos que chegam lá no CFC e muitas das vezes eles vêm sem nenhuma motivação. Gente, nós vimos aqui o Joel apresentando o trabalho que o Detran faz com o lúdico, com criança. Lúdico não é só para criança, não. Lúdico a gente pode fazer com os nossos próprios alunos. Você pode fazer, sei lá, pode fazer bingo, você pode cantar com o seu aluno, você pode fazer ali o dominó que ele estava utilizando com as crianças ali. Você pode levar isso para o seu aluno também, chamar a atenção dele de uma outra forma. Adulto também gosta de lúdico. A gente não é sério o tempo todo, não. Talvez seja o único contato que o candidato à primeira habilitação tem é com a educação para o trânsito. Ele pode ter esse primeiro contato porque, infelizmente, são poucas as escolas que conseguem desenvolver essa educação para o trânsito, nem que seja aí dessa transversalidade que é proposta. Está lá em papel, mas não significa que o professor dê conta. Ele já tem que ensinar matemática, português, inglês e todas as matérias convencionais. E talvez não caiba, não está na cultura dele desempenhar essa função de falar desse tema tão importante que é a educação para o trânsito. Bom, a educação para o trânsito não abrange apenas regras. Valorizar o senso crítico e a reflexão perante determinadas situações para proporcionar um maior bem-estar social no trânsito pode ser alcançado por meio de conscientização de valores, como cooperação, justiça, solidariedade, responsabilidade, tolerância e respeito. Bom, eu sou de Petrópolis, tenho o CFC em Petrópolis e em Duque de Caxias e, há quase 20 anos, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos fora do CFC. Petrópolis tem escola pública de trânsito que, lá uns 17, 18 anos atrás, mais ou menos, eu sou jurássica, já fazia alguns trabalhos por meio de licitação à escola pública de trânsito da nossa cidade. Nos confiou, além do nosso CFC e de outros, passamos pelo processo de licitação e lá fazíamos cursos. Na época, nós tínhamos charreteiros, para charreteiros, motoristas de ônibus, de táxi, motoristas que cometiam infrações de natureza média ou leve. Então, quem delegava essas funções de darem aulas eram divididas entre cinco ou seis CFCs que aceitaram a proposta e fazíamos um trabalho muito legal dentro da empresa, que era a CP Trans, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. Então, durante alguns anos, a escola pública foi muito ativa, principalmente com curso de réu e frator, que eles chamavam de defesa sumária, mas depois, com o tempo, foi se perdendo, porque vai mudando lá a administração da empresa e cada um tem um pensamento diferente. Então, aquela foto ali já tem uns 20 anos. Então, foi da escola pública de trânsito onde nós já iniciamos trabalho fora do CFC. Aquela conscientização, formação. Os motoristas de ônibus tinham ranço de autoescola naquela época. As ruas de Petrópolis são muito estreitas, então era um tal de buzina, briga e xinga, e depois que eles passaram lá, porque 90% ou mais deles passaram pelos cursos lá da empresa, e o olhar deles para nós passou a ser outro. Bom, essa importância do CFC no processo de formação do condutor, ele visa a capacidade intelectual do ser humano, que atualmente vem classificada em oito inteligências, que é o que a gente desenvolve, se a gente for parar para pensar, quando você está dando aula, seja teórica ou prática, que é a comunicação, o raciocínio lógico, a noção de espaço, a coordenação motora, o autoconhecimento e compreensão. Quantas vezes que o volante de um carro não se torna um divã? O instrutor é quase um psicólogo. Noções de relacionamento, se situar no meio ambiente e a distinção e interpretação dos sons. A habilidade de dirigir ou pilotar exige do motorista a utilização de todas. Quem é que desenvolve isso? Lá o seu competente instrutor no CFC. Olha a importância que a gente tem de todo esse desenvolvimento e talvez a gente não se dê conta. Bom, além de trabalhar com adultos, nós também trabalhamos com crianças. Já há alguns anos, a gente visita escolas. Então, a gente tem aí um projeto chamado Autoescola na Sua Escola, que surgiu de maneira muito simples. Ao contrário, nós temos um orçamento muito baixo, mas não significa que a gente não possa desenvolver um trabalho bem legal. Então, começou assim. Como era da formação pedagógica, tinha muitas amigas professoras e algumas clientes. E lá no projeto de educação da escola, elas queriam fechar o projeto com a gente. Então, eles começavam lá no coleginho e tinha lá o tal projeto de educação para o trânsito. E nós trazíamos essas crianças para dentro da autoescola para poder fecharem o projeto. E isso foi passando de uma para a outra, na Mulher Bicho Fofoqueiro, e foi passando de turma em turma. E cada semana ia uma turma de criança diferente que ia nos visitar e era muito legal. Pode passar mais uma? Bom, aqui foi uma das nossas primeiras turminhas. Eles são bem pequenininhos. E, como o André disse, Joel, das experiências que tiveram aí com crianças, quando você educa uma criança, você chega de maneira muito fácil e simples dentro de casa, com as suas famílias. Inclusive, arrumamos alguns problemas de vez em quando. Já arrumei problema com o tio da Havan. Você cria todo um planejamento muito bacana. Teve um dia em que recebemos umas crianças já da faixa etária de cinco ou seis anos. Aí vieram todos os serelepes, a escola era bem próxima da autoescola. E, quando chegaram, se depararam com um banner de placa de advertência e dão de cara com raios da placa de aeroporto. A pergunta é por que a placa de aeroporto se avião voa? Aí você rasga todo o planejamento que você tem em mãos naquele momento e vamos discutir a placa do aeroporto. E é muito legal, porque eu não precisei responder nada. Levando-os à reflexão, eles chegaram lá às suas conclusões e eu não precisei de muito esforço para poder chegar à resposta que eles queriam. É muito gratificante. Bom, aqui são diversos momentos, são de anos diferentes, de momentos diferentes. Eu tenho engajamento da minha equipe. Gente, instrutor teórico é superimportante. Valorizem. Qualquer um de vocês pode desenvolver essas atividades. Vocês devem ter netos, filhos, primos, amigos que, de repente, são de escolas. se ofereçam. Vai lá, olha só. Vamos trazer uma criança, uma turminha lá do seu colégio aqui para o CFC. Vamos desenvolver um trabalho bacana. Quando vocês fizerem o primeiro, vocês irão se apaixonar e não vão querer largar mais. Então, aqui a gente tem diversos momentos. A gente tenta adequar sempre à faixa etária da criança. Algo que eles curtem para caramba, que no final... Pronto, vocês não vão ficar livres de mim. Então, o que as crianças mais curtem, por exemplo, é que no final, dentre todos os trabalhos que nós fazemos com eles, quais os trabalhos que são desenvolvidos? A gente faz teatro, botei o Brutamontes lá, ogro, que eu nunca imaginei na vida que fosse ficar com um boneco de fantoche na mão. Obrigada. Com um boneco... Foi? Foi? Ah, é. Vamos lá. Então, botei lá o Brutamontes com um bonequinho lá de fantoche na mão e ele curtia para caramba. Então, a gente faz teatro, a gente faz bingo, a gente canta. Com essa voz da cor arraxada, você imagina cantando, mas as crianças gostam. E, no final, nós contemplamos todas as crianças com uma CNH, com uma carteira de habilitação no modelo mesmo do adulto. Então, as professoras mandam lá para a gente as fotos, o nome da escola, o nome das crianças. E, assim, você pode fazer de um tudo. No final, o que eles mais curtem é a tal da CNH lá que eles recebem. Aqui tem mais um pedacinho ali do nosso teatro. Volta um para mim, por favor. Aí tem ali o teatro, tem a contação de história, tem a CNH deles, que eles ficam encantados com o recebimento da CNH. Eu não sei se você baixou o vídeo. Tem um pedacinho aqui, o último, que a gente paga um mico, que o André já pagou também, que é muito legal, que é um trechinho de todo o trabalho que a gente faz. Aí, no dia que dá para encaixar a música, aí a gente encaixa lá com as crianças. Eu não sei se tem som, se não tiver, não tem problema. Então, canta ao vivo. Fala só se você cantar junto. Só se você cantar junto, porque você não sabe. Ai, bomba. Enfim, então, a gente finaliza. É uma cantiga de roda que é até fácil de cantar mesmo, se essa rua fosse minha. é nesse ritmo. Então, a gente tinha instrutor que tinha lá seu violãozinho e tal. E esse foi um dos momentos. A gente tem muito registro do trabalho que a gente faz, mas não cabe, para mostrar tudo aqui, não dá tempo também. Eu perdi muita coisa, não sou muito focada nessa coisa de foto, de registro e tal. Também fazemos, trabalhamos com turma de EJA, empresas. da semana CIPA-CIPAT, lá das empresas, que, dentre os temas, eles falam sobre a educação para o trânsito, principalmente se eles têm sobre transporte. Então, eles nos convidavam e nós também íamos até as empresas. Então, é muito gratificante. Então, a educação para o trânsito estimula hábitos e comportamentos seguros nas crianças e todos nós somos capazes de fazer. Só para finalizar, eu queria convidar, eu sei que muitos de vocês fazem esse trabalho aqui, tem aqui a amiga Rosiane, que também faz esse tipo de trabalho, só que com os um pouquinho maiores, e ela vai falar um pouquinho para a gente do trabalho que ela faz. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Obrigada a toda a mesa. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosiane. Eu sou diretora e proprietária do CFC Araribóia II, localizado na cidade de Araribóia, em Niterói. E eu já estou há três anos fazendo esse projeto e levando essa questão de educação para o trânsito para dentro das escolas, mas para os adolescentes que estão caminhando para o ensino fundamental e o ensino médio. E precisamos entender, nesse momento, que esses futuros condutores são aqueles que vamos receber nos nossos CFCs. Então, eles precisam de um acompanhamento maior. Então, a gente sabe, já foi falado aqui por todos na mesa, que a importância da educação para o trânsito desde criança, desde a terra e infância. Porém, nessa época, onde se tornam adolescentes, onde se tem maior interesse para a questão da direção, a questão de tirar a habilitação, é importante que se tenha um acompanhamento maior. E eu comecei no corpo a corpo, indo nas escolas, no meu bairro mesmo, nas escolas públicas, nas escolas privadas, palestrando e mostrando para eles essa importância. E o que mais me deixou triste foi saber que quase ninguém conhece de trânsito. Por exemplo, durante esse mês de maio, eu palestrei para mil adolescentes em diversas escolas, e em todas elas, ninguém sabia me dizer o que era maio amarelo. Ninguém sabia o que falar de trânsito, o que comentar sobre trânsito, a não ser das questões que são aquelas que são expostas na nossa televisão, na internet, que são as coisas ruins. Não se ouve falar em coisas positivas sobre o trânsito nessa idade, que é uma idade de extrema importância, onde há aquela lapidação da formação do caráter para chegar lá dentro do CFC. Eu entendo vocês, todos nós, que somos empresários, que trabalhamos, que somos donos do CFC, que temos as nossas demandas, que temos os nossos problemas, que temos as nossas adversidades, tudo aquilo que precisamos lidar no trâmite dentro de um CFC. Eu entendo que é complicado, mas que tentamos fazer a nossa parte individualmente, mesmo que seja dentro do seu bairro, mesmo que seja dentro da sua cidade, e tentar conseguir parcerias com prefeituras. Eu até tentei, junto à prefeitura da minha cidade, uma participação dentro do projeto, dentro do programa. E, infelizmente, os CFCs foram meio que afastados. Mas, enfim, o protagonismo da formação do condutor é do CFC. Então, nós precisamos, sim, estar envolvidos em todos os eventos que estão relacionados ao trânsito e, principalmente, relacionados à educação para o trânsito. Então, eu agradeço muito o momento de vocês e que possamos juntos dar as mãos e mudar essa realidade triste que ainda é o trânsito. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Vamos para as nossas considerações finais. Nós estamos indo já para a nossa parte final. Major Schmidt, é só falar e citar, aproveitar o engajamento da oportunidade de eventos voltados para os jovens. Nós estamos realizando, brevemente, Nova Friburgo, com o apoio da Lei Seca. A Val, o Leonardo, vão estar lá presentes. No tiro de guerra de Nova Friburgo, que é o tiro de guerra mais antigo do Brasil. Nós temos lá cerca de 50 jovens em idade de 18, 19 anos e estaremos levando a Lei Seca. Está só com um ajustezinho do horário, porque a instrução deles lá é de 6 da manhã até às 8 da manhã. E parece que a Lei Seca tem a questão de palestra a partir das 9 horas. Mas já estamos ajustando com a Val e com o Leonardo para a gente poder estar levando isso para os jovens, que é na idade de formação, realmente, de habilitação. E corroborando o que foi falado pela colega, é, sim, muito importante a gente estar atacando também os jovens, desde a fase infantil até a fase infantil-juvenil e a fase adulta. Vamos lá para as nossas considerações finais. Só uma lembrança, pessoal. Tem uma lista que está correndo. Eu peço que todos assinem, por favor. Quem não assinou, assinem a lista. Essa lista vai correr aí. Se não correu, ela vai correr. É uma lista de presença de todos os CFCs, por favor. Não se esqueçam de assinar, é importante. Gostaria de agradecer a participação de todos os CFCs, todos os que estão presentes, todos os donos de autoescola, todos os representantes. Gostaria de agradecer a cada um dos nossos palestrantes, cada um que estão presentes aqui compondo a nossa mesa. Foi muito importante a participação de todos vocês, desde lá do início da fiscalização, conforme foi dito, a parte de prevenção de acidentes e salvamento e a parte educacional. Isso é superimportante para a gente poder fazer um trânsito melhor. E agora, na parte final, as palavras do nosso deputado Márcio Galberto, encerrando o nosso simpósio. Gente, muito obrigado pela vinda dos senhores aqui, por todos os que palestraram. Excelentes palestras. Aprendemos muito, mesmo tendo me ausentado algumas vezes, mas é porque, de fato, eu recebo alguns telefonemas e tenho que resolver porque eu continuo trabalhando. Hoje é uma segunda-feira e, mesmo estando aqui neste simpósio, nesta reunião, eu tenho que dar satisfações também para o que está acontecendo no campo político. Mas, fora isso, eu não tenho dúvidas de que foi um maio amarelo, novamente muito marcante, muito proveitoso, e eu tenho certeza que nós vamos colher os frutos. já estamos colhendo esses frutos, mas eu gostaria de enfatizar mais uma vez e quantas forem necessárias. A unidade de vocês é muito importante. É importante para qualquer segmento, para qualquer um. Mas, em decorrência do que vocês experimentaram e que eu tenho certeza que saíram gigantes, essa unidade deve permanecer. É fundamental que vocês continuem fazendo esses eventos, dando publicidade a isso, que venham outros maios amarelos, que venham simpósios, que venham congressos, que vocês se reúnam para trazer para dentro da Alerja ou qualquer outro local aquilo que tenha de melhor. Estou falando aqui, já tem gente me ligando. aquilo que tiver de melhor na área de vocês, porque a formação é muito importante, como foi falado aqui diversas vezes durante toda esta tarde. Durante toda esta tarde, me corrija se eu estiver errado, André, e os demais, mas foi um evento educacional, foi um evento formativo. evidentemente que tivemos um momento ou outro em que o assunto possa ter transitado para uma outra seara, mas, de forma unânime, ou quase unânime, melhor dizendo, eu posso afirmar que foi isso. Então, levem para as mais diferentes realidades tudo o que experimentamos aqui, e mantenham-se dessa forma, unidos, porque é dessa maneira que vocês continuarão servindo a sociedade com excelência e ninguém poderá destruir esse negócio de vocês que é tão importante na formação dos novos e dos antigos condutores, porque muitas vezes nós temos que passar por um processo de atualização e vocês são os grandes especialistas da área, não é mesmo, Carol? Então, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por terem vindo, alerje e contem comigo e contem com outros deputados, é preciso dizer isso também. E eu não posso me esquecer, eu estou caminhando com vocês, mas eu não sou o dono de vocês. Vou repetir, eu estou caminhando com os senhores, mas não sou o dono dos senhores. Longe de mim essas amarras, isso é uma velha política contra a qual eu combato e que foi um dos principais motivos que me levaram a me candidatar. Vocês são livres, não é porque eu estou ajudando que vocês devem votar em mim ou qualquer coisa do tipo, certo? Não mesmo. Vocês devem votar em quem vocês acham melhor, por afinidade, por comprometimento, por serviço à sociedade, por honestidade, por bom caratismo, por acessibilidade, por simplicidade, por humildade e por aí vai. Se eu tivesse a cor do André, eu ficaria vermelho. E o cabelo do André também. Mas, assim, Denise, André, Carol me conhecem, eu sou muito sincero. Estou sendo muito verdadeiro com os senhores, é sério. Eu acredito que é assim que eu vou fazer a diferença, sabe? Eu tenho aqui, vocês já pagam o meu salário, então eu tenho que trabalhar mesmo, sabe? Em prol dos senhores, em prol de outras categorias. Se eu não atrapalhar, eu já estaria fazendo muito, não é mesmo? Isso vale para mim, vale para o Estado, enfim, vale para outras instituições. Então, muito obrigado mesmo e que Deus nos abençoe. Até a próxima. e que Deus nos abençoe. 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 Obrigado.